9h25, não é? 9h25? 9h25? É um primeiro instante. 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 É um segundo 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 instante. digamos assim, do pensamento que a gente sempre denomina de a Escola de Campinas, juntamente com o João Manuel Cardoso de Melo, com o falecido Wilson Cana, a professora Conceição Tavares, o professor Zé Carlos Braga, o professor Luciano Coutinho, e assim por diante. Dizer que, mais uma vez, professor Beluso, é uma honra que você esteja aqui conosco hoje. Bom, queria dizer para abrir o nosso trabalho, pessoal, camaradas, internautas, amigos e amigas, nós tivemos já um debate extenso durante o dia de ontem, aqui, onde questões muito relevantes no terreno da política, no terreno da ideologia e também da economia procuraram fazer uma abordagem, digamos assim, multifacética da temática geral do nosso seminário. Então, debates muito ricos e muito relevantes. Eu gostaria de destacar, desse debate, uma colaboração que Luciano Siqueira, nosso camarada Luciano Siqueira, ex-vice-prefeito do Recife, ex-vereador, ex-deputado estadual e membro da nossa direção, direção do PCdoB. Uma frase, que Luciano, eu não quero reduzir, evidentemente, a colaboração dele é uma frase, mas destacaria, eu já fiz isso em outra oportunidade, ele escreveu sobre esse assunto, onde Luciano disse que nós não podemos ficar, nós, ele está dizendo, no PCdoB, mas isso serve para uma miríade de ativistas do movimento político e social. No Oba-Oba, na comemoração do primeiro ano do mandato do presidente Lula. Como sabem os internautas que nos acompanham, os amigos da fundação e do PCdoB, não há a menor dúvida de que o eixo tático da nossa visão, que, aliás, conversava ontem com o Nivaldo Santana, dirigente também da nossa legenda, que participou aqui, coordenou a mesa de debate sobre a situação política, conversava, trocava ideias com o Nivaldo Santana, e nós constatamos que é consensual no PCdoB a ideia da formulação do eixo tático nosso, que se concentra, lutar pelo êxito do governo Lula. Então, não há nenhuma dúvida sobre isso, e as razões nossas são razões, assim, não só fundamentadas no processo anterior à campanha, mas durante a campanha e também durante a nossa participação no governo Lula. É sabido que a presidenta do PCdoB, Luciana Santos, é ministra da ciência, portanto, pasta da ciência e tecnologia e inovação. Não obstante, eu quero lembrar aqui, não vou me estender, evidente, que recentemente, um livro publicado pelo professor Marcelo, acho que Marcelo Medeiros, um pesquisador muito importante, vinculado ao IPEA, e chega à conclusão, com os dados recentes, de que 50% da população brasileira vive com menos de R$ 30,00 por dia. Simultaneamente, digamos assim, de janeiro a setembro, a nossa pauta de exportação, 65,4% dela, se concentra em commodities, que vai do petróleo, à soja, ao milho, ao ferro e assim por diante. No segundo trimestre deste ano, nós tivemos uma queda de menos 7,5% na exportação dos produtos manufaturados de alta e média intensidade tecnológica. Uma queda brutal. Enquanto você teve esses números, são oficiais do governo, esses números relativos à exportação de commodities, ou grosso à exportação de commodities. Nós sabemos do processo de desestruturação social profundo que nós passamos a conviver, especialmente depois da ascensão da liberal, materializada pelo mandato de Collor, com o Marcílio Marcos Boreira, depois com o Fernando Henrique, dois mandatos em especial. e o processo da liberalização financeira e a visão que aqui medrou, mimetizando a ideologia dos países centrais do chamado Estado mínimo, que na verdade nunca aconteceu Estado mínimo, exceto Estado mínimo para o povo. Essa é a ideia. Então, eu acho que essa notícia dessa semana que saiu, que o PCC, que tem origem aqui em São Paulo, virou uma empresa multinacional, é revelador, mais do que revelador, desse processo que a gente tem tido notícias terrificantes, de áreas, por exemplo, quase metade do território do Rio de Janeiro, hoje, ou é milícia, ou é narcotráfico, ou é crime organizado. É evidente que isso tem a ver, sim, com o processo de desestruturação social, com a ausência da presença de políticas públicas e de um Estado que foi perdendo a sua característica no sentido de ter o controle, de ter a sua presença ativa, porque não há, quando a gente sabe, aqui há muitos anos, a Dinamarca, por exemplo, ela tem 48% quase do seu PIB voltado para as políticas públicas e sociais, apesar da Dinamarca ser um país pequeno, etc., etc., a gente sabe disso, com a renda per capita elevada, todos sabemos disso. Mas é muito importante saber que até hoje, esse gasto público na Dinamarca, ele se mantém. E não há como você manter um certo equilíbrio social diante da voracidade do capital, particularmente com essa fase da chamada financiarização, se você não tiver essas características do Estado presente e políticas sociais e públicas. Bom, eu fico por aqui e queria repetir aqui, pessoal, camaradas, amigos, a nossa visão. Eu acho que aquela frase, que é uma frase que, na verdade, não é do Gramsci, muita gente fala que é do Gramsci, mas é de um francês chamado Romain Rolland. Romain Rolland era um músico, era um biógrafo, intelectual, que recebeu o prêmio Nobel por música em 2015, morreu, desculpe, em 1915. Ele morreu em 1944. E que o Gramsci gostava muito de citar aquela frase, qual é a frase? É o pessimismo da inteligência, porque o original é essa, depois virou o pessimismo da razão, que eu acho que é mais adequa. Que não anule o otimismo da vontade. Acho que essa antinomia, digamos assim, que o repito Gramsci usava, está muito presente, deve estar muito presente na nossa visão, diante dessa situação. E não pode ser apenas, volta a Luciano Siqueira, a gente não pode ficar no oba-oba de achar que o primeiro ano do governo Lula só tem vitórias. Vitórias essas que nós já temos destacado aqui, vivamente nesse seminário. Bom, eu termino, já me alonguei. Queria saudar de novo os nossos internautas, que estão paulatinamente se integrando aqui, e nos acompanhando pelo Facebook, pelo Instagram, e pelas redes sociais, como um todo. E vamos, então, iniciar a nossa mesa, pessoal, camaradas, amigos e amigas, com a exibição do vídeo da professora Marília Turnes Mazan, Mazum, Marília Turnes Mazum, professora da FACAMP. Vamos a ela, então. Olá a todos. Eu gostaria de agradecer ao Luiz do Barroso e a todos do PCdoB pelo convite. Infelizmente, eu não vou estar presente porque eu estou apresentando o trabalho no congresso, mas é um prazer estar aqui participando do evento. Bom, recentemente eu defendi minha tese de doutorado, intitulado Brasil, país sem destino, pergunta, que em breve será lançado em livro em conjunto com o professor Ivan Manuel Cardoso de Melo e com o professor Davi Antunes. O meu livro, ele faz uma análise histórico-estrutural do desenvolvimento brasileiro do último século, que é marcado por duas conjunturas distintas. Um período que vai de 30 até o começo dos anos 70 de desenvolvimento econômico esplendoroso, de industrialização acelerada, de mobilidade social ascendente e outro período de 80 para cá de regressão brutal, né, econômica, social, política e cultural e até não seria exagero, depois de todos os últimos eventos que nós temos assistido, não seria exagero dizer civil e nacional, né. mas na apresentação de hoje eu quero falar especificamente sobre o agronegócio que com certeza eu tentarei ser o mais breve possível, tentando não exceder o tempo de 30 minutos. Bom, a minha apresentação está dividida em três partes. Eu vou, a primeira parte eu vou fazer um breve panorama de como o Brasil se transformou em um dos maiores produtores do mundo. Depois, na segunda parte, eu vou fazer, mencionar quem são os controladores dos principais grupos do agronegócio no Brasil e vou terminar discutindo aqui com vocês os limites e os problemas do agronegócio ter se tornado o motor da economia brasileira, né. Então, vamos começar. ao final do governo do Juscelino, a gente olhava para o Brasil e a gente via a seguinte situação, a gente tinha um sistema industrial avançado e ao seu lado uma agricultura mergulhada no atraso, né. E essa agricultura ela é marcada de um lado pelo latifúndio de baixa produtividade e de outro pelo minifúndio abandonado a seu próprio destino, né. O país era importador líquido de alimentos tais como cereais e carne de frango. O café continuava a ser o maior produto de exportação do Brasil correspondendo a praticamente 50% das exportações totais. E tudo isso em um cenário em que o crescimento econômico e populacional, né, junto com a rápida urbanização tornava indispensável o aumento da oferta alimentar, né. o risco era de do país sofrer crises de desabastecimento, portanto, era um cenário bem crítico, né. Bom, isso durante o governo de Lucilino. Hoje, quando a gente olha para o Brasil, o país se tornou o maior produtor de soja, açúcar, etanol, laranja, carnes processadas, e o segundo maior produtor de milho, né, o país continua a ser um dos maiores produtores de café, conforme vocês sabem, mas as exportações, mas suas exportações correspondem a uma parcela diminuta das exportações totais. E a pergunta que deve ser feita é a seguinte, né, como isso foi possível? Bom, e foi possível graças ao projeto dos governos militares, né, o desenvolvimento do capitalismo no campo era um projeto político e econômico prioritário dos vencedores de 64, e o desenho da política agrícola, conforme vocês sabem, contou com a colaboração decisiva de Delfim Neto, né, que já em suas teses na USP, tanto na própria, mas quanto as que ele orientou, ele era aquela coisa, modernização sem reforma dela, né. Bom, essa política nos governos militares esteve assentada em três pilares principais. Primeiro pilar, crédito público abundante e subsidiado, né, com juros negativos, que incluía também uma política de preços mínimos e subsídios às exportações. O Banco do Brasil desempenhou um papel central nesse processo, né, só para citar um número aqui, o Banco do Brasil chegou a representar praticamente 79% de todo o crédito rural no final dos anos 70, né. E é claro que esse crédito se concentrou nas mãos dos maiores produtores, né, 1% dos estabelecimentos concentravam praticamente 38%, 38% do crédito rural, né, portanto, muito concentrado. O segundo pilar dessa política foi o momento da pesquisa, desenvolvimento e inovação por meio da criação da Embrapa em 73, da Embrater, né, E eu quero falientar aqui que se nos esforços de pesquisa da Embrapa em suas várias áreas, a incorporação das terras do Cerrado nos anos 70 e 80 seria inviável, né, basta pensar na produção de soja no centro-oeste e mais recentemente na de trigo no norte do país. Bom, e o terceiro pilar dessa política foi a expansão das terras agregamentos públicos maciços em infraestrutura e na estruturação das cidades urbanas, né, pouca gente fala sobre isso. É claro que a ocupação do centro-oeste também dependia de homens corajosos, não vamos dizer que não, que se deslocassem para essa área quase deserta do país, né. E esse fluxo migratório em direção ao cerrado brasileiro, ele foi protagonizado pela figura do cauxo. E esse sujeito eram pequenos e médios agricultores oriundos da região sul do país, né, não só do Rio Grande do Sul, mas também de Santa Catarina e Paraná, que já haviam participado de projetos de colonização nos anos 50 e 60. Essa migração, ela foi independente, mas também contou com colonizadoras privadas e com assentamentos, né. Agora, o que eu quero frisar, e isso é poucos especialistas no assunto sublinham, né, que o papel do Estado para a ocupação do centro-oeste foi fundamental, porque o discurso é o seguinte, esses homens corajosos, empreendedores, não é, veja, nada disso teria acontecido sem o Estado, né, tanto em termos do financiamento, quanto em termos do investimento enorme em pesquisa e desenvolvimento, e mesmo em termos do incentivo à migração, seja por meio dos assentamentos, mas principalmente por meio dos investimentos públicos em infraestrutura e na estruturação das cidades em si, né, então, quero sublinhar isso, a importância do papel do Estado para entender esse movimento. Bom, então, ao final dos anos 70, né, você tem uma integração significativa da cadeia do agronegócio no Brasil, tanto para trás quanto para frente, né, e essa articulação forte e bem-sucedida, ela se deu justamente em razão da articulação entre o Estado e o setor privado. Nos anos 80, o capitalismo do campo avançou, mesmo diante da crise da dívida, né, e é claro que houve uma contração do crédito rural, mas ela ocorreu principalmente para investimentos, o que foi um problema menor à época, porque os grandes produtores já estavam capitalizados, né. Nos anos 90, perdão, assim como aconteceu com a indústria, a liberalização econômica expôs o setor a um choque de competição com redução do nível de proteção. aumentou enormemente a volatilidade do mercado de culturas e causando uma exposição muito grande dos produtores, né. Os baixos preços das commodities em reais e a alta dívida agrícola levaram muitos produtores a quebrarem, vários, vários quebraram. reparem que a situação do agro naquele momento era tão grave quanto na indústria, né. Só que, em meio a esse cenário, o que o governo fez? Realizou vários planos de renegociação das dívidas para salvar os produtores mais bem posicionados, né, principalmente por meio da securitização da dívida rural. Sem isso, teria sido um desastre completo, um desastre que a gente vê na indústria, né, brasileira nos anos 90, teria acontecido com o agronegócio. Não aconteceu a invasão dessa renegociação das dívidas e, mais uma vez, aqui, sublinhando para os produtores mais bem posicionados, né. E, para esses grandes produtores, o crédito, apesar de, agora, sujeito a taxas de juros reais positivas, né, ainda assim, contava com taxas substituíveis, substancialmente menores que as de mercado. Esse crédito em abundância, né, para os maiores produtores, também aumentou enormemente a heterogeneidade estrutural dos estabelecimentos agrícolas, né. Bom, este é o cenário que nós encontramos ao final do século XX. Ao final do século XXI, vocês sabem bem, boom de commodities puxado pelo crescimento chinês, né. E daí, os grandes grupos agropecuários consolidados e inseridos nas cadeias globais do agronegócio durante os anos 90, encontraram na demanda externa uma ponte sustentada de crescimento, né. E foi aí que o Brasil se tornou um importante player do agronegócio mundial com taxas de crescimento da produção agrícola maiores que as apresentadas pelos Estados Unidos, pela China e pela Europa, né. A estrutura de mercado do setor agropecuário já caracterizada pela presença de grandes grupos, né, nos anos 90, concentrou-se e centralizou-se em níveis inéditos, né. É claro que o BNDES teve um papel importante nesse movimento, ao fomentar fusões e aquisições, especialmente na agroindústria, só bata pensar na JBS ou na Marfrig, né, dar o exemplo da Marfrig. A Marfrig fez mais de 40 aquisições entre 2006 e 2010. Então, essa maior associação, né, entre a grande propriedade fundiária e o grande capital agroindustrial impulsionou a maior concentração, e centralização do capital em todas as etapas da cadeia, né, do agro. Tanto do que o pessoal chama de porteira para dentro, né, referente à produção agrícola em si, mas também da porteira para fora, né, ou seja, desde lá da produção de insumos, maquinários, até a setor de ou seja, mais uma vez, o crédito público, ele continuou sendo decisivo tanto para centralização do capital quanto para o financiamento corrente desses grandes produtores. Certo? Bom, passamos para o segundo ponto da apresentação. quem são os bilionários e os miliardários do agro, né, quem foram os grandes beneficiados desse... Em termos da produção, eu quero frisar o seguinte, que o latifundiário, essa figura do grande fazendeiro, essa figura foi substituída completamente pelo empresário magnata, que controla fazendas de grandíssima escala, a gente está falando de fazendas aqui de 150 mil a 500 mil hectares e que exigem inclusive aviões ou longas viagens de carro para atravessá-las. Tem fazendas aqui que eu levantei no meu estudo que você precisa de oito horas de carro para atravessá-las, né, você pega avião para atravessar a fazenda, então é disso que nós estamos falando. São conglomerados verticalizados que operam do plantio à comercialização e para vocês terem uma ideia dessa heterogeneidade, né, desses latifúndios, eu queria frisar o seguinte, de acordo com o último censo agropecuário, em 2017, 0,6% dos estabelecimentos rurais concentravam 53% do valor bruto da produção. Então, muito concentrando. Eu poderia falar de vários setores aqui do agro, né, mostrar quem são os seus controladores, etc, mas eu quero falar aqui na apresentação, sem me estender, do setor de grãos e pecuária, que é símbolo desse processo, né, quem foram, quem são os grandes, quando a gente fala no setor de grãos e pecuárias no Brasil, são justamente, em sua grande maioria, esses gaúchos, que eu falava agora a pouco no início da apresentação, né, então, é o Blairo Maggi, do Grupo Maggi, é o Eraí Maggi Sheffer, do Grupo Futuro, né, o Eraí, por exemplo, ele tem 500 mil hectares de terras cultivadas, é o Eduardo Logima, da SLC Agrícola, tem 340 mil hectares de soja, milho, rodão, é difícil a gente ter uma ideia do que significa isso, né, do que isso representa em termos de tamanho, mas só para vocês terem uma ideia, 340 mil hectares de terra é uma área equivalente a das cinco maiores cidades do Brasil, São Paulo, Quio, Brasília, Manaus e Goiânia, né, é claro que junto desses gaúchos, existem alguns mineiros e paulistas que estão entre os grandes bilionários e miliardários do agro, né, mas eles representam uma parte menina, se a gente for ver mesmo, são esses gaúchos, os grandes beneficiários desse processo. Bom, agora, além desses sujeitos, existem, e cada vez mais, existem empresas comandadas por fundos financeiros, criando uma maior conexão entre o agronegócio e a faria-línea, né, isso é muito importante de gente precisar. Alguns exemplos de gestoras de fundos financeiros especializadas em agro no Brasil, né, bom, deixa eu se alientar aqui, porque nós temos os fundos financeiros especializados em agro, por exemplo, o Quigiane, a CPV, entus, etc, só que além dessas especializadas, existem as grandes gestoras de fundos, como o Pátria, que também estão no agronegócio, né, e além dessas duas, que eu citei, existe um terceiro tipo, que são os grandes fundos estrangeiros que têm aumentado a sua participação no agronegócio brasileiro, por exemplo, a BlackRock, né, que vocês sabem, domina toda a economia mundial. Bom, o aumento da participação de fundos financeiros em empresas do agronegócio, seja em empresas produtivas, seja em empresas especializadas na compra de terras para especulação, né, enriqueceram o povo com a capitalização das empresas do agronegócio, especialmente ao longo dos anos 2000, né, por meio da abertura de capital em bolso de valores, como fizeram empresas como SLC Agrícola, Brasil Agro, Agro, Agro Firme, etc, lucraram especialmente com a valorização da terra decorrente da expansão recente da fronteira agrícola do Brasil, por uma região conhecida como Mato Piba, que pega uma região do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. E muitas dessas empresas são de proprietários que atuam em outros setores, né, então, meios de comunicação, varejo, indústria farmacêutica, que atuam por meio de fundos financeiros. esse enorme nível de concentração, ele aconteceu em praticamente todos os setores do agronegócio, eu citei aqui grãos e pecuários, como é que aconteceu no laranja, cano de açúcar, ingimos agrícolas, processamento de carnes, distribuição e etc. Bom, passemos agora para o terceiro ponto da apresentação, sobre os limites e os problemas do agronegócio ter se tornado um motor da economia brasileira. Apesar de muitos propagandearem que o Brasil é um dos poucos países com condições de ampliar a oferta de alimento no mundo, a produção de commodities não tem grandes barreiras à entrada e, claro, sempre pode ser substituída por outros concorrentes, né, para citar alguns exemplos, a soja começou a ser plantada na Sibéria, a França começou a desenvolver sua própria cultura de soja, os chineses têm comprado terras em larguíssima escala na África, os dados são espantosos, e os chineses também estão financiando a expansão acelerada da produção de porcos na Argentina. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, a questão ambiental do Brasil é cada vez mais questionada no exterior, conforme os senhores sabem, que ameaça as nossas exportações, né, e em termos da dinâmica econômica, a despeito do peso da agropecuária no PIB brasileiro ser relativamente pequeno, né, esse ano está em 7,9% agora no segundo trimestre, considerando apenas o setor primário, né, se a gente faz uma avaliação mais ampla das atividades do agronegócio, é possível dizer que ele tem, sim, um peso maior na economia brasileira, né, mas o que acontece é que no afã de valorizar o setor e ampliar a importância para a dinâmica econômica do país, existem vários autores e instituições que estimam esse número, né, o peso do agronegócio na economia e até 40% do PIB, né, por exemplo, o CPEA da Exalc tem uma projeção em 2023 de que o agro corresponde a 24,4% do PIB. Agora, é um absurdo, né, uma forçação de barra, porque o que eles consideram nesse cálculo? Eles consideram como parte do agronegócio atividades das mais dispares possíveis, né, então, eles incluem padarias, restaurantes, ou seja, claramente atividades que não tem nenhum cadeamento direto com o agronegócio, então, é por isso que esse dado, ele fica mais absurdo, né, bom, se os defensores também veem a ideia de que o agro é grande e dinâmico suficiente para gerar empregos, né, envolver uma economia continental como a brasileira, mas, no entanto, as suas estruturas produtivas são curtas em termos de encaneamentos, o que significa baixa atividade, a capacidade de articular serviços, né, e junto a isso o setor é muitíssimo automatizado, o que faz com que o efeito multiplicador sobre a renda, sobre o emprego, tanto direto quanto indireto, os impostos seja ainda menor. E basta a gente pensar em algumas cidades símbolos do agro no Brasil, né, como Primavera do Leste e Luiz Eduardo Magalhães, que gera um pouco emprego agrícola e, ao mesmo tempo, tem condomínios de alto luxo cercados por uma enorme favelização, né, ou seja, são cidades cheias de pobres que trabalham prestando serviços baratos para os mais ricos, como porteiros, empregadas domésticas, babás, jardineiros, o Brasil, ele também tem transferido parte da renda e dos empregos de outros elos da cadeia do agro para o exterior, né, como processamento de grãos e, para não dizer também que a especialização do Brasil na exportação de commodities também tornou o país mais suscetível aos movimentos especulativos, aos preços futuros e do câmbio, que, como a gente tem visto nos últimos anos, rebatem os preços e na disponibilidade interna dos alimentos, né. Eu queria também pontuar algo importante a respeito da desnacionalização do agronegócio brasileiro, né, e principalmente a entrada dos chineses na cadeia do agronegócio brasileiro que tem sido bem expressiva nos últimos anos, né. É claro que ainda perdura a restrição sobre a compra de terras superestrangeiros no Brasil, mas os chineses têm priorizado outros investimentos, né, tanto no próprio agronegócio quanto na infraestrutura de escoamento. É importante a gente prestar atenção nesse processo. e falando em nacionalização do agronegócio, eu também queria pontuar outra coisa, que o agro brasileiro, ele é muito eficiente da porteira pra dentro, né, só que menos eficiente da porteira pra fora, né, basta a gente pensar no caso de fertilizantes, do setor de fertilizantes, né, o Brasil, ele importa 85% dos fertilizantes que utiliza, o que é uma questão bem grave em termos da autonomia do país, né. Bom, outros dados aqui que eu tenho de fertilizantes. em 2018, a produção nacional de fertilizantes encolheu 33%, perdão, a produção nacional de fertilizantes encolheu 33% nos últimos 20 anos, enquanto a sua demanda aumentou 400%. Né, então, são questões importantes nessa discussão, na nossa discussão aqui. Bom, em sumo, né, a gente deve olhar o avanço extraordinário do agronegócio em conjunto com a regressão do sistema industrial brasileiro, né, o Brasil, ele tem, ele se tornou o fazendão do mundo, né, nós voltamos à nossa condição de economia primária exportadora. E é claro que essa nova estruturação econômica centrada no setor primário, nas suas exportações, ele trouxe novas formas de acomodação e de articulação entre os outros setores também, que se beneficiaram muito, né, no período em questão. Por exemplo, os grandes grupos varejistas, que se beneficiaram enormemente dos saldos comerciais do agro, que financiam as suas importações, né, então, roupa, calçado, eletrônicos, essa chuva de importações nos últimos anos, elas têm, do varejo, elas têm sido financiadas pelos saldos comerciais do agro. Se a gente olhar essa situação, né, ou seja, dessa desvinculação do comércio à indústria, é uma espécie de volta à república velha. Bom, além das questões aqui apontadas, o crescimento recente do agronegócio brasileiro, ele tem recolocado questões sociais e ambientais importantes, né, entre elas o aumento do número de pobres, são questões urgentes, mas que eu não abordarei nessa apresentação em razão do tempo. Olha, eu vou parar por aqui, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de falar para um povo interessado e qualificado como esse, né, eu coloco a minha disposição para eventuais dúvidas, se alguém quiser me mandar algum comentário ou alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail, meu e-mail é marilhatunes arroba gmail.com Muito obrigada. Bom, bom, pessoal, excelente, minha opinião evidente, excelente exposição da Marília, que, na verdade, se a gente desse um tempinho um pouco mais a ela, né, ela teria exposto mais essa parte dos grupos, né, o estudo dela é um estudo que eu pelo menos aguardo ansiosamente que deve sair em janeiro. E o estudo da professora Marília motivou o professor João Manuel Cardoso de Mello, que é o principal orientador dela, a fazer um outro livro sobre o capitalismo, né, o capitalismo global, né, que deve sair também é o João Manuel e o professor Davi Antunes, que deve também sair no começo do ano que vem, e eles estavam atrás da, fazendo contatos com as editoras e tal. Então, esse trabalho da professora Marília é muito importante, a contribuição dela e não tem mais na praça igual. Eu mesmo consultei se a gente poderia chamar uma outra pessoa para poder fazer uma espécie de um contraponto, né, e evidentemente com essa visão que ela apresentou, né, que é a visão nossa. A visão da Marília é essencialmente a visão que a Fundação Graboche tem, né, aliás, completa sobre vários aspectos, mesmo num tempo curto, né, esse problema da regressão industrial, etc. Vocês vejam que hoje, o valor de ontem, sexta-feira, está na primeira página, vocês devem ter visto isso, quem acompanha, sem agro, estímulo fiscal, PIB cai 0,2, no terceiro trimestre, avaliam economista. Claro que aí são estimativas, mas estão estimativas que estão sendo aproximadas, né, de uma queda do PIB, queda do PIB, forte agora, nesse último trimestre, né, e abre assim a matéria, dissipados os efeitos da super safra do início do ano, sem novos estímulos fiscais, professor Nilson, que está aqui conosco, sem novos estímulos fiscais, por parte do governo, e sob política monetária, ainda contra acionista, é o valor, né, são dois repórteres do valor. Ainda contra acionista, a economia brasileira ficou sem fontes para crescer no terceiro trimestre, terceiro trimestre, de 2023, né, a super safra que se tinha em perspectiva, parece que não vai acontecer. Bom, pessoal, internautas, Facebook, anos, Instagram, etc, YouTube, camaradas e amigos, então vamos dar prosseguimento à nossa mesa, a mesa retomada do desenvolvimento, e não só agradecer à professora Marília, eu acabei de ver se conta, ela está num lugar que a internet não pega, mas ela pediu para vocês perguntarem a ela, e vocês viram aí, agradecer a ela, né, contribuição importante, e vamos, com muita alegria e satisfação, chamar o nosso camarada Elia Jabor, diretamente de Xangai, para fazer a sua, a sua exposição, Elia, seja muito bem-vindo, viu, é uma alegria rever o camarada e amigo, e professor, com a palavra Elia. Obrigado Barroso, bom dia camaradas, aqui já é noite, né, que são nove e um da noite, né, e aí, deve ser dez e um, né, queria mandar um abraço aos, aos, os camaradas do PCdo B, da minha, da minha, da força política da qual eu componho, né, um abraço, um beijo no coração do professor Barroso, do mestre Barroso, né, uma figura importante na minha formação intelectual, na minha contínua formação, né, já há muito tempo ele me acompanha, o mesmo, o mesmo, eu digo do professor Beluso, né, que todos sabem o papel que ele cumpre, cumpre até hoje, né, na, na, na construção do meu pensamento, eu quero mandar um, um abraço, um beijo na educação dele também, um abraço para o Alberto Monteiro, presidente da nossa fundação, para o Renato, que talvez seja o nosso presidente de honra do Patins, também, além da fundação, e a todo mundo que está aqui presente, acompanhando esse seminário, que é muito importante para, para nós, né, e para mim também, porque, porque eu me coloco um pouco a par do que acontece no Brasil, e, nesse sentido, a distância que eu vivo com relação ao Brasil hoje, ela, ela ajuda, na minha análise, de um lado, mas também não ajuda de outro, né, e o motivo é simples, eu não estou vivendo o calor da disputa política, né, e na medida em que eu não estou assistindo esse calor da disputa política no Brasil, eu posso não, isso me impede, talvez, de observar tendências da luta política, né, então, quando a gente não consegue perceber as tendências da luta política no país, ou numa região, fica difícil falar sobre isso, evitamos, a gente tem que ser honesto, no ponto de vista eleitoral, para colocar isso como um entrave para uma visão mais de fundo do que eu tenho visto do Brasil. Mas, por outro lado, a distância que eu tenho, que eu tenho exercido, e mesmo a solidão, né, porque eu ainda vivo sozinho aqui em Xangai, até, até mais um tempo, mais uns meses, né, me favorecem, né, porque me entrega, né, a distância necessária para pensar com calma, né, elaborar, e colocar seguidamente em teste o que eu penso, ou seja, o tempo inteiro eu estou pensando e estou dialogando com pessoas aqui na, aqui na, aqui na China, brasileiros, com a própria presidenta Dilma, e também com o Barroso, com o professor Beluso, né, e eu vou colocando em teste aquilo que eu tenho pensado sobre o Brasil, né, nesse sentido, é, essa minha experiência na China também traz a oportunidade de pensar com mais tranquilidade, sobre a minha própria agenda de pesquisa sobre a China, que ela continua avançando, eu tenho aberto novas fronteiras, essa questão da, nessas noções de nova forma econômica e social, de economia de projetamento, ou seja, eu tenho aberto novas fronteiras nessa análise, e também estudo o Brasil, né, ou seja, eu também estudo o Brasil, eu também busco, busco pensar o Brasil, assim, de forma quase que obsessiva também, né, é sobre a China, tem publicações minhas já novas, rodando pela praça, por aí, né, vai sair mais, vai sair uma recentemente, e outra vai sair no ano que vem, né. Agora, sobre o Brasil, eu, é muita preocupação, né, ou seja, o professor Barroso, o mestre Barroso, colocou algumas questões aqui de início, né, que são preocupantes, a professora Marília, ela coloca pontos que são, principalmente consolidam um ponto de vista que eu tenho desenvolvido aqui, né, que eu mostro para vocês, sobre a questão do agronegócio, né, também preocupante, né, e o pior, assim, o pior, né, assim, a nossa honestidade política, intelectual, ao analisar um ano de governo Lula, um balanço, né, nos leva, deveria nos levar a uma conclusão de que não é fácil, né, ou seja, primeiro porque é um ano após, né, que tem essas questões de conjuntura, como foi posta na mesa de política aqui, ou seja, não está fácil para o governo Lula ter uma base sólida no Congresso Nacional, e nós sabemos o preço que tem que ser pago para se manter essa base, eu não estou entrando aqui numa questão moral, a política tem de ser esse jeito, mas o ambiente político brasileiro, ele se degenerou muito, né, o parlamento, ele é a expressão desse grau de degeneração do parlamento brasileiro, e com esse parlamento que nós temos que governar, então nós sentimos isso, esse é um grande limite para o desenvolvimento do Brasil, né, além do mais, e tem essa herança que vem de Temer e Bolsonaro, que não é qualquer herança, não é somente uma herança de uma destruição nacional, nossa, que a destruíram com o Brasil em 5, 6 anos, não é somente isso, houve uma mudança na dinâmica de acumulação da economia brasileira a partir de 2016, e isso aí não é algo qualquer, né, ou seja, o golpe de 2016 foi simplesmente um golpe para retirar o PT do poder, ou retirar a Presidenta Dilma do poder, ou retirar um bloco histórico do poder, ou seja, o objetivo essencial do golpe era a mudança da dinâmica de acumulação da economia brasileira, é só nós vermos a taxa de desemprego no Brasil em 2014, que chegou a pleno emprego, a participação dos salários na composição do PIB, que aumentou muito nos governos Lula, e a queda da margem de lucro das empresas brasileiras entre 11 e 15, ou seja, surgiu ali condições, condições, não é, e motivos para que o ganho de capital no Brasil, ele se alcançasse uma unidade tática estratégica, desse um golpe, mudar completamente, em grande parte, a dinâmica de acumulação no Brasil, ou seja, uma dinâmica de acumulação cada vez mais baseada, na superexploração da mão de obra, na superexploração da mão de obra, e na diminuição do papel do Estado na economia, ou seja, uma tentativa brusca de retirada do Estado, do processo de acumulação no Brasil, isso é um fato que o teto de gastos traz, e que traz consequências até hoje. Mas não é somente isso, ou seja, que é suficiente para nós fazer uma análise do governo Lula, eu acho que existe uma série de processos que se entrelaçam, o Barroso, se não me engano, e a professora que também comentou, os últimos 40 anos, e tem que colocar um pouco na roda o que aconteceu no Brasil nos últimos 40 anos, para que nós tenhamos a honestidade e a serenidade necessária para propomos algo, para fazermos o balanço e propomos algo para o nosso governo. Eu acho que o primeiro ponto que eu trago desse processo histórico de 40 anos, que tem que ser levado em consideração, quando se fala em governo Lula, em reconstrução, em primeiro ano de terceiro governo, fora Bolsonaro, fora o que aconteceu com o governo Temer, foi a transformação do neoliberalismo de política de governo em política de Estado. Esse é um fato com o objetivo, a Constituição brasileira hoje, ela consagra, ela consagra uma dinâmica de acumulação que não tem, vamos dizer assim, uma visão, não tem uma, que ela consolida um consenso em torno da estabilidade monetária, e não um consenso em torno do desenvolvimento. Ou seja, o Estado brasileiro, ele é conduzido de uma maneira hoje, e isso não tem nada a ver com o PT, comigo, com o Barroso, com o professor Beluso, o Estado brasileiro é condicionado a ser um Estado estabilizador, vamos dizer assim, um Estado poupador, vamos dizer assim, dizer, e não um Estado voltado voltado para o processo de desenvolvimento. E aqui entra nessa, nós podemos entrar nesses vários ciclos de inovações institucionais que foram dando margem para isso, ou seja, a nossa conta de capital, ela continua aberta, nós temos uma, nós temos uma, um tripé macroeconômico, ou seja, as metas de inflação que deveriam ser discutidas esse ano, não foi discutido, tivemos uma conversa de três minutos, se não me engano, entre o ministro da Fazenda, a Simone Tebbit e o presidente do Banco Central sobre isso, então nós temos uma meta de inflação que é anualizada, uma meta que vai, que ela é draconiana, ou seja, ela vai baixar no ano que vem, e não se discute, e isso está quase, está praticamente naturalizado dentro do Estado brasileiro, essa, 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 o teste de gás, ele foi, ele foi, ele foi desistitucionalizado, mas, peronomútil, né, depois vou falar um pouco mais sobre isso, o segundo ponto é que os próprios, é que dentro dessa, dessa transformação do neoliberalismo em política de Estado, tem, os quadros do Estado brasileiro, hoje, os quadros que ocupam os postos dentro do Estado brasileiro, ou seja, aquelas pessoas que passam em concurso... Está caindo direto. Elias, você está me escutando? Você está ouvindo Elias? Elias? Você escuta Elias? olhando para a composição dos quadros de Estado no Brasil, né? Um outro ponto que eu trago aqui, que eu acho que... Elias, você me escuta? essas coisas de opinião particular, pode ser forte, mas também não podemos ficar colocando a sujeira para o debate do tapete, que é uma vitória retombante do neoliberalismo no campo das ideias, né? Ou seja, hoje, hoje eu percebo, por exemplo, com muita clareza, uma vitória retombante, ou seja, dos neoliberais, do neoliberalismo, ele penetra, né, com muitas excessas. Elias, você escuta Elias? Escuto. Veio Elias, desculpe aí, nós estamos com um problema aqui de queda da internet, e se você puder voltar um minuto e meio, você estava falando aí, se a cabeça tiver, dá para fazer, se não, você prossegue. Seria bom se você pudesse dar uma recapitalização, se um minuto caiu aqui. Qual foi a última coisa que eu disse, que vocês ouviram? Você estava falando um pouquinho depois do teto de gastos, a desconstitucionalização disso, depois eu vou falar um pouquinho aí. É assim, ou seja, houve uma desconstitucionalização de teto de gastos, mas pernumulti, eu vou falar isso mais adiante. O segundo ponto é que, hoje, existe um domping do Estado brasileiro sobre o próprio Estado brasileiro. O que isso significa? Significa que, hoje, o Estado brasileiro, ele, os quadros que compõem o serviço público brasileiro, são quadros voltados para a gestão de um Estado, que expressa o consenso em torno da estabilidade monetária, em torno do controle de gastos, em torno de uma visão fiscalista de mundo. O Estado brasileiro, ele tem o seu corpo técnico hoje, ele é convencido de que a economia de um país, ele deve ser gerido como economia doméstica, ou seja, isso é essência comum do Estado brasileiro. O que significa que nós temos que perceber que um dos sinais do pós-ditadura militar foi o quê? O fim? Foi a tomada do poder pelo Estado, pelos liberais, do Estado pelos liberais, ou seja, os liberais tomaram de assalto o Estado brasileiro. Eu acho que esse é um ponto que eu trago, né? O outro ponto que eu também trago aqui também, que pode ser, posso estar esticando um pouco a corda, mas é um pouco a vitória, retumbante, né? Não é uma vitória qualquer. O neoliberalismo no campo das ideias. Ou seja, existe uma naturalização, mesmo no campo da esquerda, por exemplo, de uma série de políticas neoliberais. A gente, nós observamos, por exemplo, por exemplo, contestações das políticas neoliberais, de formas assim, dentro das escolas de economia, dentro de, a partir de intelectuais, de intelectuais, intelectuais como o professor Beluso e tal, mas não existe hoje uma disputa de ideias no Brasil, a ponto de colocar, de colocar um consenso liberal na parede. Eu não vejo, eu posso estar enganado em relação a isso, mas eu não vejo isso, eu vejo muito pelo contrário, o pensamento desenvolvimentista cada vez mais isolado hoje, e cada vez mais, fora do debate público, ou seja, não se debate grandes questões. E isso tem a ver, tem a ver, aqui, essa questão do neoliberalismo, com o que a professora Marília falou aqui para nós. Ou seja, eu costumo, eu tenho falado, eu vou acabar escrevendo sobre isso, que o Brasil vive uma armadilha ricardiana, ou seja, evidente que o Ricardo está analisando uma economia que em agricultura ainda não havia se tornado parte da indústria, submetida à indústria, dentro da divisão social do trabalho. Mas ele percebe que a agricultura na Inglaterra, ela era um empecilho ao desenvolvimento da indústria. É daí que surgem as chamadas lindas da terra, aquela coisa toda. O Brasil vive essa armadilha, essa armadilha ricardiana moderna, que a professora dispõe aqui, que o poder que o agronegócio hoje tem no Brasil hoje, ou seja, existe um bloco histórico hoje, pós-golpe de 2016, que é capital financeiro, que é agronegócio, e esse capitalismo comercial de baixíssimo valor agregado, que é o que comanda hoje o Estado brasileiro, e isso é impeditivo para o processo de reindustrialização no Brasil. Ou seja, existe uma armadilha ricardiana hoje que também deve ser levada em consideração quando nós pensamos no processo de reconstrução da nossa indústria. O papel do agronegócio no poder, ou seja, o agronegócio não vai querer dividir o poder com a indústria brasileira dentro do processo. Então, existe uma luta intraclasse que poderia acontecer que o agronegócio não permite que isso aconteça. E isso é um fato objetivo da nossa realidade, e é um fato objetivo da composição da nossa superestrutura de poder. E eu acho que também tem um outro ponto, que esse é um pouco mais forte, eu vou explicar para vocês por que eu falo isso, que é uma domesticação das esquerdas brasileiras, ou seja, as esquerdas brasileiras, também com exceções, a generalização é sempre ruim, mas elas estão hoje domesticadas, do ponto de vista das ideias. Hoje não comparece, hoje, pessoal, no debate público brasileiro, conceitos de totalidade, ou categorias de totalidade. Se a gente for observar a última eleição presidencial, por exemplo, e as eleições em si do Brasil, não se discute mais nação, projeto nacional, industrialização, desenvolvimento, capitalismo, são temas que não estão mais, não são mais objeto do debate público brasileiro hoje. E, em certa medida, as esquerdas têm muita culpa nisso daí. Porque mesmo nós, nas esquerdas, eu sou de esquerda, eu me coloco entre isso, nós também temos trabalho, tirando aqui a Fundação Maurício Graboz, tirando aqui a gente, então, nós somos capturados por agendas estranhas, a essas agendas, que demandam a utilização de conceitos sobre a totalidade. Fomos capturados, na minha opinião, veja aqui da China, hoje com muita clareza isso, o que a China me trouxe hoje, não é que eu comparo a China com o Brasil, nada disso, mas a distância me faz perceber, por exemplo, perceber o quanto a esquerda brasileira foi capturada por uma agenda que é estranha, e que, inclusive, é antidesenvolvimentista. Tem um fundo antidesenvolvimentista muito claro na agenda em que a esquerda foi capturada, nos últimos anos. ou seja, isso traz mais do que motivos, esses processos explicam muito tudo isso que o professor Barroso colocou no começo da sua intervenção. Hoje, por exemplo, quem está discutindo indústria hoje na esquerda brasileira? Quais partidos de esquerda discutem isso? Quais partidos de esquerda fazem uma pressão no sentido de fechar, de colocar na pauta, por exemplo, a questão do fechamento da conta de capitais no Brasil? Quem está colocando no centro de debate a revisão das metas de inflação no Brasil? Ou seja, nós fizemos uma tensão com relação à taxa de juros, com a taxa de juros, durante um bom tempo, e isso parou, ou seja, então existem espasmos de luta política em torno dessas questões que são cada vez mais espasmos, cada vez menos algo que seja parte de uma visão estratégica da esquerda e que nos encaminhe para o futuro. Então, esses são fatores que nos entregam uma grande totalidade do que significa esse primeiro ano do governo Lula. E as próprias medidas que o governo tomou em todos os campos, sendo que a mais sugestiva, que eu acho que essa medida ela demonstra muito claramente esses limites que eu coloco aqui, que é o atrelamento do investimento público e a elevação da arrecadação. Ou seja, acho que existe um consenso entre nós aqui de que sem investimento público não existe investimento privado, ou seja, já existe toda uma empiria em torno dessa questão do papel central de investimento público para o investimento privado, só que hoje no Brasil, por exemplo, tendo em vista, vamos dizer assim, toda essa consolidação da visão neoliberal e do neoliberalismo dentro do nosso campo político, ou seja, é praticamente naturalizado também essa ideia de que, olha, vamos aumentar o nosso investimento público condicionado, ancorado na arrecadação. Ou seja, isso é uma regressão do ponto de vista teórico, conceitual, se a gente for analisar, que é imensa. A gente ensina para os nossos alunos da faculdade, para o Sobeluso, Barroso, a gente, que investimento público é banco público, investimento de longo prazo, né, e que a fusão do capital bancário com o capital industrial, ela é fundamental para o progresso do país. E hoje no Brasil, no Brasil nós estamos discutindo, nós colocamos, é perto da nossa prática, o seguinte, olha, e aí tem muito de correlação de força e muito de convicção também, eu acho, né, nós vamos aumentar o gasto público em uma banda de 0,6 e 2,5, atrelado à arrecadação. Isso, para mim, é algo que chega a ser trágico para não ser cômico, né, esse tipo de coisa, né. E alguns, e ao mesmo tempo que você vê as contradições disso, ou seja, apesar disso, lança-se, vamos dizer assim, um programa de vulto como o PAC, o PAC 3 ou o PAC 4, né, iniciativas que são muito mais simbólicas, como a retomada da CITEC, né, e as tentativas, ainda batendo cabeça, vindo aqui de longe, de elaboração e de fazer esboço em política industrial do MDIC. Né, ou seja, então, é um governo que é marcado por esse, ele é síntese dessas contradições e desses processos históricos, né, que foram, que foram, que foram colocados, que foram sendo consolidados nos últimos 40 anos, né. O PAC da transição, por exemplo, ele foi fundamental para a recuperação da demanda no Brasil, né, e um certo grau de crescimento econômico, que pode chegar a 3% esse ano. Mas como o Barroso já chamou a atenção aqui para a gente, né, e eu coloco aqui, pode haver um crescimento negativo na indústria de transformação no Brasil. Sabe, um crescimento negativo na indústria de transformação no Brasil. Eu acho que era isso que nós deveríamos observar. Ou seja, vai ter crescimento econômico, existe geração de emprego, mas são empregos de qualificação muito baixa, existe os dados do PNAD que eu estive olhando esses dias, são dados terrificantes em relação a isso, ao mesmo tempo que a indústria de transformação vai ter um crescimento negativo, ou seja, isso é um, isso é gravíssimo, e olha que a PEC da transição só vai para esse ano, não vai para o ano que vem. Né, ou seja, como que fica, como que fica a, 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 a situação do país em relação a isso. Isso, e tudo isso que eu estou colocando aqui, ele acaba que travando um pouco, o passo seguinte, aliás, se eu não faltar cinco minutos para terminar, alguém me avisa, por favor, tá, se deixar eu fico falando aqui que eu tenho uma, estou em silêncio há muito tempo, né, então quando a gente tem a chance de falar, a gente, não é, por exemplo, trava, por exemplo, hoje, por exemplo, o campo progressista no Brasil hoje, eu vejo, por exemplo, as propagandas dos mandatos dos deputados federais no Brasil hoje, do PCdoB, do PT, eu, e sinceramente, não gosto de comentar as coisas que eu vejo, né, ou seja, quais são as pautas que nós estamos debatendo na Câmara dos Deputados, qual que é, o que os parlamentares de esquerda têm falado, sabe, fala-se de tudo, menos de conceito de totalidade, não é, ou seja, então, por exemplo, existe um debate que está travado, ou seja, como que nós vamos reconstruir as nossas cadeias produtivas? Oi, Alias, cinco, em torno de cinco, cinco minutos. Existe uma questão que nós temos que discutir, ou seja, como nós vamos reconstruir as nossas cadeias produtivas, destruídas pela Operação Lava Jato, até agora não foi dada uma solução. Existe uma que existe, existem questões, existe, por exemplo, opiniões, espaços, até do próprio presidente Lula, em relação a, a planos para a recuperação das empresas, mas também não avançam essas questões, né, a necessidade, por exemplo, nós não temos uma agenda, eu falo aqui, eu falo isso com, de forma categórica, o Brasil não tem uma agenda com a China, o Brasil não faz parte do Beto Moro do Iniciativo, o Brasil não assinou até hoje o, o, não entrou na entrada na iniciativa Cintura em Rota, por quê? Burocratas de Estado acham, falam isso abertamente, que o nosso superávit comercial com a China compensaria a nossa entrada na iniciativa Cintura em Rota, ou seja, nós vamos ter um superávit de 100 bilhões de dólares para a China, né, esse ano, na agricultura, que vai aprofundar nossa dependência, né, e vai se transformar em impeditivo no nosso processo de industrialização, quando na verdade nós deveríamos transformar os nossos ativos, as nossas commodities em ativos estratégicos e utilizar essas commodities como ativos estratégicos para trocar por obras e infraestruturas com a China e também fazer com que a China nos transfira a tecnologia desses investimentos. Existe uma questão hoje no Brasil, que é uma questão de soberania nacional, e caminhando aqui para o final, que é a questão das infraestruturas, que é a questão do seguinte, o Brasil hoje tem um mercado interno que está completamente atrofiado, ou seja, o Brasil, você não vai de Porto Alegre até Manaus, de carro, de caminhão, de trem, você não vai particularmente, e o básico da revolução burguesa, das revoluções burguesas é a unificação dos mercados nacionais, através de investimentos de infraestruturas, por exemplo, aquele caso que a gente estudou da França, do Cairi Immobilier, por exemplo, que é o primeiro banco de desenvolvimento, o professor Beluso, o Brasil hoje tem um problema de soberania nacional relacionado à destruição das nossas infraestruturas, e a China entrega tendências para que a gente planifique esse processo de reconstrução das nossas infraestruturas, só que nós não temos uma agenda para a China hoje, o que é uma coisa simplesmente inacreditável, é inacreditável o fato do Brasil não ter uma agenda para a China, uma agenda que inclua o que a China pode nos entregar em nível de reindustrialização do Brasil, e eu acho que eles podem nos entregar, por exemplo, todo esse departamento pelo novo de economia, uma indústria de construção que foi destruída pela Operação Lava Jato, porque é assim que os chineses estão fazendo com o Irã, por exemplo, com o Irã, estão fazendo com a Etiópia, estão fazendo com o Zimbábio, estão fazendo com a Bolívia, estão levando industrialização para esses países. E, por fim, para encerrar aqui, tudo isso no campo das ideias, evidentemente, a professora Marília trouxe dados aqui que são gravíssimos, e eu vou complementar alguns deles aqui. O Brasil tem que se preparar, professor Barroso, professor Beluso, para uma mudança nas cadeias globais de fornecimento de commodities para a China. Além da China estar passando por um processo de transformação, de uma revolução agrícola, ou seja, a China está passando hoje por um processo de revolução na sua agricultura que está se transformando em uma agricultura industrial de alta complexidade, além disso, a Sibéria, por conta de uma ironia do destino, que é o aquecimento global, está se transformando no próximo celeiro do mundo e nós sabemos muito bem que hoje, uma característica do mundo de hoje é a incorporação da Rússia ao território econômico chinês, não falo isso no sentido colonial, eu falo que são dois países altamente complementares e que a Rússia hoje é parte do território econômico chinês e a Sibéria hoje é convidatíssima a ser a supridora de alimentos para a China, existe, por exemplo, esse acordo com o Talibã que os chineses fizeram, que faz com que a China consiga construir infraestruturas de portos e trens passando pelo Afeganistão, chegando ao Paquistão, o que vai baratear absurdamente as commodities africanas para a China, ou seja, o Brasil está, além de não se discutir industrialização a fundo e não colocar isso como centro da agenda, o Brasil pode estar não se preparando para o futuro sombrio em relação aos nossos mercados de commodities no mundo, ou seja, já que nós contamos com isso para o crescimento econômico, ao menos deveríamos nos preparar e nos planejar para o crime pela frente, que é algo que não é muito fácil, vai ser uma porrada que não vai ser muito fácil de digerir para nós, o que pode levar ao Brasil, por exemplo, uma situação muito grave e é isso, eu fico por aqui, eu quero agradecer a oportunidade de expor um pouco das coisas que eu penso à distância, até a chance, se você está enganado pode ser muito grande, mas eu não poder perder essa chance, eu quero mandar um abraço a todos vocês, um abraço para o meu querido mestre Barroso, professor Beluso e estou aqui disponível para o debate, obrigado. Boa, Elias, Elias, vou contar um segredo aqui, viu, seu, para todo mundo que está nos escutando aqui, o segredo é o seguinte, pessoal, o, quando, Renildo Souza foi que me contou, vou contar o santo e a, como diz a história, né, e o santo e o milagre, viu, Elias, aí Renildo Souza disse, mas ele era bem jovenzinho aqui em São Paulo, eu não me lembro qual foi o ano, infelizmente, vou perguntar ao Renildo, então, Renildo, acho que foi, Elias foi levar o Renildo no aeroporto, em Congonhas, uma coisa assim, era bem jovenzinho, aí lá para as tantas diz o Elias para o Renildo, Renildo, eu vou me transformar nos intelectuais mais importantes do Brasil, eu acho que você está conseguindo, viu, Elias, eu acho que você está conseguindo, viu, camarada, muito boa a sua intervenção, Elias, e na minha opinião também, eu concordo, eu pessoalmente concordo com muita coisa, praticamente tudo que você falou, e principalmente quando você excetou que a Fundação Grabois está fazendo um debate crítico dessa situação, porque, como você disse bem, a generalização das esquerdas, por um lado, ela é ruim, você disse, mas é verdadeiro, não é verdadeiro, não vamos aqui puxar por esse fio, porque vocês sabem do que nós estamos falando em termos gerais, em termos gerais, então, a crítica do Elias, não é essencial, na minha opinião, ela é correta, não é? Mas, continuando aqui o negócio da matéria do valor, que eu fiquei assim, relativamente impressionado, para passar para o professor Beluso, não tem mais nada no terceiro trimestre, tudo é relativo ao terceiro trimestre, o efeito da safra já foi contabilizado, o impulso fiscal já foi contabilizado, não há novos estímulos, sobram o ajuste de impostos, diminuindo a renda disponível, e a política monetária ainda está bastante apertada, Tatiana Piero, ela sempre aparece, economista-chefe para o Brasil, da Galápagos Capital, os serviços estão andando de lado, de modo que aquela recuperação pós pandemia, está completa, se esgotou, José Francisco Lima de Gonçalves, de Lima Gonçalves, economista-chefe do Banco Fator. Bom, pessoal, internautas, camaradas, amigos, vamos ter a grande alegria e satisfação de ouvir agora as considerações do nosso querido e mestre, professor Beluso. Com a palavra, Beluso, a palavra é sua. Beluso, o microfone está fechado. Seu microfone está fechado, Beluso. Já abri, já abri, pronto. Obrigado. Eu fechei o microfone, em respeito aos que falaram antes de mim, a Marília e o grande Reguias, e eu vou partir, em boa medida. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite da Fundação Grabois, onde eu estive muitas vezes, ao longo dos últimos anos, o meu amigo Barroso, meu amigo mesmo, aos outros membros da Fundação. queria dizer que esse é um ambiente em que se pode discutir de maneira muito ampla e muito aguda as questões que foram levantadas aí pelo tema central do debate. Então, eu vou, primeiro, observar que as duas exposições que me antecederam, os expositores, perdão, que me antecederam, levantaram questões muito importantes. Questões estruturais e, ao mesmo tempo, questões políticos sociais. Nas questões estruturais, a Marília fez uma breve exposição sobre o avanço do arco. E, sobre isso, eu queria fazer, como um velho professor, algumas observações que, para mim, são cruciais para nós entendermos o capitalismo em sua evolução, sua essência, em sua mesmice e em suas diferenças. Eu falo mesmice e diferenças porque ele é sempre igual em suas transformações. Ou seja, esse é a grande, eu vou, aqui ninguém citou, mas eu vou citar, essa é a grande contribuição, incomparável contribuição, de um pensador que você deve admirar, chamado Karl Marx. Então, é a partir dele que eu vou fazer umas pequenas observações a respeito das manifestações que me antecederam. A primeira delas é que a Marília apresentou de uma maneira muito clara o fenômeno da transformação da agricultura. Se nós andarmos um pouco para trás, é o que nós, na verdade, estamos observando. Não é só a industrialização. O que a Marília apresentou na sua exposição, ela mostrou como, na verdade, a agricultura vai se tecnificando. Mas essa questão da industrialização, da agricultura, industrialização na agricultura e serviços, nos traz a uma consideração que é importante. indústria não é um monte de fábricas, não é um conjunto de fábricas, é também um conjunto de fábricas. Indústria é uma forma de produzir. É isso que, na verdade, o nosso Karl Marx apresentou nos seus trabalhos que contemplam a Revolução Industrial e é um instituador italiano da minha turma, chamado Carlo Tipola, que tem trabalhos magníficos sobre essa ideia de industrialização. Então, quando a gente pergunta vai haver reindustrialização no Brasil, eu respondo, a reindustrialização supõe que o Brasil recupere certas formas de construção institucional. aí o Elias sempre fala na economia do projetamento. Ou seja, a China transformou-se sobretudo a partir de uma saída da visão da economia de comando, que o Ben Chaotinho que fez, e caminhou na direção de usar o mercado como instrumento de crescimento, como protagonismo muito grande das instituições do Estado. Bancos públicos, empresas públicas, e impulso à iniciativa privada. As pessoas, em geral, pensam em contradição como se fosse uma coisa ruim. Contradição não é ruim. Contradição é um móvel, é uma fonte do movimento. É a fonte do movimento. Então, as pessoas usam a palavra contradição numa perspectiva anti-marxista e anti-hegeliana, eu diria. Porque eles acham que contradição é ruim. Não é uma contradição mostra que é uma coisa e a outra. E essa relação entre as coisas distintas, uma e a outra, o Estado e o mercado, essa contradição, ela leva à criatividade, se você tiver condições políticas, não são consideradas, são, na verdade, maltratadas, entre as várias dimensões da vida social, que o Elias falou na totalidade. A totalidade significa que você não pode separar a dimensão econômica, social, política, antropológica e cultural. Já nós tivemos tentativas de analisar o momento atual a partir ou as transformações da sociedade moderna a partir dessa perspectiva. E isso se perdeu. Aí o Elias fala do empobrecimento da esquerda. Isso tem duas dimensões. Primeiro, que o capitalismo avançou na sua forma atual, que a gente pode chamar de financiar e eu não gosto muito disso, porque o capitalismo sempre foi financeiro. Não existe isso do capitalismo real, da economia real e da economia monetária financeira. Não existe. Isso é uma ficção. O que você tem é alguns momentos em que o seu desenvolvimento, sobretudo, digamos, no pós-segunda guerra, é que o capitalismo sofreu repressão financeira, sofreu planejamento, sofreu um avanço do papel do Estado, um controle, direcionamento do crédito, etc. Mas sempre foi monetário e financeiro. Aliás, eu queria dizer que eu fico muito aborrecido com as leituras que fazem do Marx como se fosse um romance. Você passa do primeiro volume para o segundo para o terceiro e, na verdade, não é bem um romance. É um drama de alto nível construído a partir de uma determinada visão do objeto, que é o capitalismo. O objeto é o capitalismo. Então, tem uma ontologia do econômico e do social. A ontologia é uma ontologia, não é só um método, é também um método que decorre dessa ontologia. Então, ele olha o capitalismo, ele diz claramente como tal como o vejo. Então, ele vai da mercadoria para o dinheiro, não é que ele deduz o dinheiro da mercadoria. Aquela mercadoria lá já é da economia monetária, já é da economia constituída com as forças produtivas. Ele vai deslindando as formas, ele usa a palavra formen em alemão, vai deslindando as formas para mostrar a constituição e a dinâmica, a estrutura e a dinâmica. Então, olhando a experiência concreta dos países na industrialização, na verdade, nos seus avanços e recursos, nós temos que observar o conjunto dessas relações e como elas se estabelecem hoje no Brasil. Acontece que o Brasil, que no Brasil há um elemento muito importante na regressão que nós sofremos. Nós sofremos de uma regressão. E não foi só o Brasil, muitos países sofreram e não perceberam. Eu não vou falar da Inglaterra do século XIX e depois do que ela virou no século XX. Uma regressão triste, mas que corresponde ao surgimento dos Estados Unidos e da Alemanha. As pessoas não juntam as coisas. Assim como a China, ela emergiu com... Acabou de morrer o Eric Kissinger, foi importante para a China o reconhecimento dela feita pelo Nixon, Nixon e o Kissinger, que não são pessoas que se admirar, mas que, na verdade, praticamente executaram isso. E a China construiu, a partir dessa reintegração, construiu um projeto, um projeto muito interessante de desenvolvimento. O que acontece é que o Brasil sofreu o processo inverso. O Brasil, em 1980, às vésperas da crise da dívida, ou já, na crise da dívida, o Brasil tinha 34% de participação da indústria, considerada a indústria sustrativa, no PIB. A indústria de transformação era 28%. Quanto é que nós temos hoje? Nós temos nove, entre nove e dez, medido pelo IBGE. Então, essa é a participação da manufatura na economia brasileira. Muito bem. toda vez que nós fazemos um debate, nós ficamos aqui presos à ideia de que basta ter boas ideias para que a gente consiga sair desse destino. Boas ideias são interessantes, mas, sobretudo, é preciso que a gente observe as condições da luta política que, na verdade, prevalecem na economia, na sociedade brasileira. Alguém mencionou aí o Congresso Nacional. Vejam que o Congresso tem uma maioria esmagadora, pelo menos uma maioria, eu não diria esmagadora, uma maioria importante, de parlamentares muito conservadores. Muito conservadores. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com as formas de dominação que estão estabelecidos na sociedade brasileira e que guiem, conduzem o voto popular na direção desses conservadores, que, aliás, propõem soluções que são absolutamente negativas para a recuperação da economia. Então, quando eu vejo, queria trazer isso, já que o Elias levantou essa questão, quando eu vejo o governo Lula, por exemplo, se movimentando na direção de aumentar a receita, eu diria que essa movimentação, ela tem como fundamento o fato de que, nas nossas conservadoras e no governo Lula, eu disse outro dia para o meu amigo Gabriel Galipo, que é preciso se portar como um bom driblador diante de uma defesa terrada, tem que driblar para poder chegar a algum lugar. Isso nos dá, na verdade, um sentido muito claro das condições de negociação política que nós temos. Então, eu diria que, de maneira geral, vou fazer uma observação aqui, o governo Lula foi o retorno da civilização. Nós saímos da barbárie e caminhamos para a civilização, porém, a barbárie não saiu do lugar onde ela estava, a barbárie está aí. Eu fico muito impressionado com os economistas quando eles dizem é preciso fazer isso, é preciso fazer aquilo e aquilo outro, eles ditam regras, eu não vou falar a palavra que tiver a palavra, mas eles ditam regras, sem se dar conta das restrições políticas e econômicas, das relações de poder que você tem na sociedade. foi, na verdade, uma espécie de aventura, um acontecimento auspicioso do fato de Lula ter sido eleito e ter superado a barbárie do Bolsonaro, que não era só a barbárie, também a privatização do Estado, eles tomaram o Estado como se fosse coisa deles, aliás, as referências são óbvias, não são frágilas. muito bem, como, na verdade, eles pensam assim, eles continuaram assim, basta ver a questão do orçamento secreto e de outras coisas, que é uma coisa inacreditável, inacreditável, que nós tenhamos isso, mas isso é o sintoma das relações de poder que nós temos aqui. As relações de poder são muito claras, eu diria, desgraçadamente, que, na verdade, no Brasil, o futuro é governado pelo passado, salvo as exceções. Se vocês olharem a Revolução de 30, os governos Getúlio e Juscelino, e mesmo depois o governo militar, que não abandonou por conta dos restos de Revolução dos Tenentes que você tinha aí, não abandonou o projeto de desenvolvimento, apesar de ter se juntado, como é habitual, os liberais com o Mário Henrique Simonsen, que fizeram a caminhada em direção ao endividamento externo e ferraram o Brasil. Ninguém pode esquecer que, na verdade, desde 80, o Brasil viveu um período de retrocesso, estava dando os dados da indústria, um período de retrocesso, por quê? Porque nós caímos depois na política, como disse o Lourias, na política de combate à inflação do Plano Real. Perfeito. O Plano Real fez o que todas as estabilizatores fizeram, ou seja, ancorou a moeda nacional no dólar, deixou o Real se valorizar, as taxas de juros foram absurdamente elevadas em termos reais, se vê que média de 94 a 99 foi de 27,9%, Real despontada a inflação, e aí começou o nosso drama. Mas vejam o seguinte, é interessante, esses anos 80 correspondem exatamente ao período em que a China se rearranjou e se transformou na principal receptora de investimento externo, que as pessoas às vezes não sabem que os chineses foram muito hábitos em montar suas zonas de processamento para que eles pudessem capturar, hoje eles capturaram já, se apropriaram nessas tecnologias que hoje eles desenvolvem com grande sabedoria, eles souberam lidar com o externo e o interno de uma maneira admirável, souberam lidar com isso. Enquanto isso, o Brasil, enquanto a China avançava na sua industrialização, quanto é que Elias pode dizer qual é a participação da China na produção de uma manufatureira global, tem Elias, diga aí, é 34% é isso? Imagino que o Elias esteja a ter a saída, mas acho que é 34%. Então, e não era, a China tinha uma participação inferior à do Brasil nos anos 70 até crise da livre de Estado. O que eu quero dizer é o seguinte, também nós não podemos menosprezar essa transformação da posição do Brasil e, na verdade, a posição do Brasil no cenário internacional. Nós temos o hábito de pegar e isolar, imagino, às vezes, eu vejo pessoas pensarem que nós estamos colocando o Brasil no planeta Netuno. Não, o Brasil está no planeta Terra, com todas as suas articulações geopolíticas e geoeconômicas que são transformações que nós precisamos considerar. E, entre tantas, eu, sobrinho aqui, faço questão de sublinhar, o fato de que quando nós discutimos de industrialização ou outra coisa qualquer, nós, na verdade, não levamos em conta essa nossa situação internacional. Eu vejo muitos amigos nacionalistas que ficam afirmando que o Brasil não é terra de ninguém, que não sei o que, tereré, tudo bem, só que o Brasil tem, está inserido num contexto internacional, numa situação, contexto, acho que é uma situação internacional, se desenvolve, se modifica, se transforma. E, seria bom, eu vejo essa movimentação do presidente Lula em direitos nos fóruns internacionais e acho isso muito importante, porque nós temos vários temas que o Brasil pode ter protagonismo, como o caso do meio ambiente, como o caso das políticas de enfrentamento da desigualdade, etc. Acho que esse protagonismo do Lula é muito, muito importante, importantíssimo. Assim como é importante a percepção de que nós temos internamente uma dificuldade muito grande, vamos observar o seguinte, o que aconteceu com os nossos sindicatos? Qual é a participação dos nossos sindicatos hoje no debate público? É muito pequeno, muito pequeno, e isso, na verdade, atesta o que está acontecendo no mundo inteiro. Com o desaparecimento da estrutura política econômica do pós-guedrofarmismo, em todo o mundo os sindicatos, hoje nos Estados Unidos, da perda de protagonismo de participação do sindicato. Veja na Europa também ainda, a França tem um pouco mais, a Itália, então, que tinha uma participação sindical muito importante, sumiu do mapa. Então, nós temos que analisar isso. Quais são os sujeitos sociais? Quais são os sujeitos sociais que podem participar de maneira... Porque não basta, o Elias falou que a esquerda, como outras pessoas disseram que a esquerda, com verdade, perdeu a perspectiva, ela perdeu, na verdade, a sua substância, porque o sujeito social que ela representa está muito espalhado, muito fragmentado. Então, como é que nós, Constituto, vamos voltar ao tal de Palmar? Ele pensou na classe operária como um sujeito histórico importante para a transformação da sociedade. E ele não podia ter, apesar de ele ter advertido para a redução importante do trabalho na formação da riqueza social, ele não tratou, na verdade, das consequências de política. Ainda que, na crítica do programa de golpe, ele tenha feito críticas importantes ao laçado por ele levar, por ele, na verdade, considerar extratamente as possibilidades de transformação. Eu queria dizer que a nossa, nós que pensamos e nos assustamos com as perspectivas do Brasil entrar numa fase de declínio por conta desses constrangimentos políticos e sociais, são constrangimentos, porque quando alguém diz, ah, porque, veja a matéria do valor, o governo, o Estado brasileiro, não é capaz de definir uma estratégia de superação do baixo crescimento em torno do gasto público, etc. Nós estamos careca de saber que um outro pensador importante, o tal de Keynes, estabeleceu uma relação entre gasto, formação da renda, crescimento do emprego, etc. Ele chegou a dizer nas perspectivas econômicas dos nossos netos que o Estado ia ter que criar emprego, que era como um visionário que ele era. Mas o que está em questão é que, eu vou terminar, vou dizer que está em questão é que essas forças conservadoras, elas são, na verdade, contra o capitalismo, porque elas não reconhecem que ao longo da sua formação o capitalismo criou instituições como o Banco Central, veja o que o Marcos escreveu sobre o surgimento do Banco da Inglaterra. Vocês devem ler isso, porque isso é muito, ilustra muito bem a constituição dessas conformações institucionais que o capitalismo fez, para, na verdade, se preservar, para avançar. E aí, Keynes viu claramente a questão da criação de uma erva de crédito, assim como o Marcos também viu. E, na verdade, o que está acontecendo é que a visão conservadora, ela bloqueia tudo. Ela está bloqueando. Então, ela, pela sua ação e os próprios senhores do capital que se empenham nessa briga por esse lado, vão acabar se prejudicando. Porque, um outro ensinamento que a gente devia ter é que aquilo que a gente acha que é certo, quando a gente toma uma certa decisão que a gente acha correta, a gente acaba percebendo que o resultado não foi aquilo que a gente desejava. Então, eu vou, desculpa um pouco a minha ênfase, mas eu tive que fazer isso porque isso tem que ser exposto na minha visão modesta visão tem que ser exposto de uma maneira muito clara nas dificuldades que nós vivemos hoje que são de natureza, como disse o Barroso, multifacetada. Multifacetada. Então, chega. Já falei demais. Não, falou pouco, professor Beluso. Muito obrigado, Beluso, pela sua excelente exposição. Eu só vou usar a categoria que o próprio Elias usou. Totalidade. É isso que nós estamos tentando discutir aqui. Nós temos os nossos vieses da opinião de uma análise objetiva e crítica, mas nós temos uma visão política. É isso que o professor Beluso chama a atenção. E eu só resisto porque depois eu queria fazer um pequeno comentário que aqui nós debatemos as restrições internacionais e a situação de tensão internacional que nós estamos vivendo. Então, o governo Lula a gente tem que botar isso na cabeça, eu acho. Me desculpe, é também a ênfase. Não é o de 2003. A situação de hoje não tem nada a ver com o 2003, camaradas, pessoal internados. Então, esse elemento é o elemento objetivo. Nós não podemos falar em correlação de forças se a gente não faz a constatação factual, material. Essa situação de tensão internacional é uma situação que nós não sabemos como ela vai progredir. aqui Luiz Fernandes falou sobre isso e aqui o Pedro Barros também falou sobre isso. O Pedro Barros, aliás, argumentou bem esse problema de que a política externa do Brasil está ajudando a fortalecer as dissenções internas. E é que essa estratégia é clara, desde o começo. Bom, mas eu não vou ficar por aqui, mas eu vou depois fazer um pequeno comentário, agradecendo imensamente a participação do professor Beluso. Agora, pessoal, eu queria saber se o Sinival está conosco aí. Sinival, Pitiguari, está conosco. Mas nós vamos começar, são três camaradas que vão abrir aqui. Depois, se houver algum tempo para a gente fazer mais alguma discussão, a gente vê como encaminha. Primeiro, o camarada Sérgio Cruz, Sérgio é médico, jornalista, redator do Hora do Povo e é membro do Comitê Central do Partido, pesquisador, etc. Depois, nós vamos ter o nosso querido Diogo Santos. Diogo está aí na Inglaterra, também já está posto aí, Diogo está aí doutorando, está fazendo sanduíche lá, fazendo uma pesquisa lá de seis meses. É um camarada que a gente conhece aqui, um jovem economista. Na minha opinião, também um dos nossos talentos, não de futuro, porque na prática ele já está sendo bastante aplicado em temas muito importantes do desenvolvimento brasileiro, desenvolvimento de finanças. E depois, o nosso professor Sinival Pitiguari, que é do núcleo da escola, assim como o Diogo, da Escola de Economia Política e Desenvolvimento, o nosso núcleo, está fazendo doutorado na UNB. O Sinival é professor em Londrina, no Paraná, na Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. E faz o, acaba o tal, iniciou recentemente o doutoramento em desenvolvimento pela UNB. Então, vou fazer mais de longas, cinco minutos, com a palavra o camarada Sérgio Cruz. Alô, bom dia a todos. Eu acho que esse debate está sendo bastante rico. a professora Marília trouxe aí dados importantíssimos do estudo do agronegócio. O Elias trouxe questões aí fundamentais e eu já começo pelo Elias. Eu acho que na década de 50, o centro principal do debate sobre o Brasil, sobre as alternativas para o Brasil era o Izebe. o Izebe foi destruído pela ditadura. Hoje, eu acho que o Brasil tem uma condição de ter um partido comunista forte, presente nacionalmente e sendo também o centro aglutinador dos debates sobre o Brasil, sobre as alternativas para o Brasil. Então, acho que isso aí é uma questão importantíssima, porque é claro que a esquerda está perdida, entendeu? Mas o partido está se debruçando sobre as questões que nós temos que resolver nesse momento. Então, eu acho que entrando aí no debate, um ano de governo, de reconstrução, um ano de governo. Eu acho que, primeiro, nós estamos caminhando sobre os escombros da velha ordem e diante do embrião de um novo momento no mundo. isso abre para nós uma janela de oportunidade, porque quando o imperialismo se enfraquece, os países dependentes e, particularmente, um país do tamanho do Brasil, tem uma janela de oportunidade muito grande de se libertar das amarras que o imperialismo impõe ao nosso desenvolvimento. Então, essa é a primeira questão que eu queria colocar, porque eu acho que é muito importante. nós temos que aproveitar isso, e eu não sei, eu vou até perguntar para os debatedores o que eles acham do tempo dessa janela, até onde vai essa janela, porque as tensões mundiais estão aumentando muito, está vindo guerra por aí. Então, essa janela, eu não sei, alguns anos, uma década, talvez, não sei, mas o Brasil tem que se aproveitar dessa oportunidade. Eu acho que a nossa consciência sobre como o Brasil deve atuar nesse momento é fundamental. Então, um ano de governo, nós temos que retomar o desenvolvimento. Temos avanços, todo mundo concorda que temos avanços, a propaganda do governo está certa, enfatizar tudo que foi avanço, a reconstrução dos programas sociais, mas nós aqui temos que ter uma visão crítica, não de combate ao governo, mas uma visão crítica. A indústria ficou parada esse ano e vai ter crescimento negativo. Nós temos que reindustrializar o país. Nós temos, por exemplo, 340 bilhões de reais por ano, por ano, para a lavoura, para a agricultura, entendeu? Os planos safra, os investimentos, o plantio, entendeu? E para a indústria. Qual é o montante que nós temos? Entendeu? Sei lá, o PAC inteiro tem 350 bilhões por ano. Eu acho que a indústria... Então, é o seguinte, nós vamos ter que inverter isso. Eu sei que isso aí é luta política, são setores, claro, o setor do agro hoje está mandando. E tem, é claro, o fascismo que está aí nos ameaçando, tem um projeto que está se associando com o imperialismo, que é manter o país como um país primário, exportador, atrasado, exportando matéria-prima. Esse é o projeto do bolsonarismo que está aí nos assombrando. O nosso vai ter que ser o contrário, vai ter que ser o desenvolvimento industrial, a retomada do crescimento. Para isso, é claro que nós temos que tomar algumas atitudes, além de aumentar o financiamento da indústria. Nós temos que reduzir o juro, o juro, esse negócio de ficar comemorando meio ponto. Nós temos que bater nisso. Isso é conta gota que está estrangulando o país. Então, isso é uma questão importante. O juro, o financiamento, esse financiamento para a agricultura é subsidiado, 340 bilhões. A indústria, nós temos que ver como é que a gente faz. Porque a nossa política fiscal está sendo contracionista no momento chave que tinha que ser expansionista. Tem que ser expandir. O país tem que aproveitar essa janela e investir maciçamente. E aí, nós estamos tendo... É claro, a contradição está dentro do governo. Porque tem setores dentro do governo que acham que dá para segurar uma situação desse tipo. Entendeu? É o negócio do bom moço, aquele negócio... Entendeu? O Lula está dando manifestações ao contrário. Eu não sei se está combinado, eu acho que alguém disse que isso é combinado. Mas o Lula está apontando o seguinte, tem que crescer, tem que desenvolver, tem que ganhar. Não pode ter déficit zero. Mas aí prevalece o déficit zero. Qual é o papel de um partido como o nosso? Entendeu? É pressionar muito. Porque o Lula está precisando de setores que pressionem no sentido contrário. Porque o lado de lá pressiona, porque para eles está bom isso aí. Entendeu? O agronegócio, especulação financeira, o país estagnado, sendo desindustrializado, nós estamos regredindo, é uma regressão. Entendeu? Eu acho que isso é... Então, política fiscal, protecionismo. Você vai industrializar o país sem protecionismo? A palavra protecionismo era proibido de falar protecionismo. O mundo, a cadeia global está se desfazendo, está fazendo protecionismo violento. Outro dia, o Japão e os Estados Unidos, não sei se vocês viram isso, eles desmontaram, eles desmontaram o telefone Huawei Pro 60, que foi de top da China, eles desmontaram ele inteirinho para saber qual era o grau de nacionalização das peças. Entendeu? E aí, eles perceberam que cresceu, porque os telefones chineses tinham um grau de nacionalização menor, era 16, 19%. Foi para 49, inclusive, com um chip próprio de 7 nanômetros. Isso aí deixou os caras apavorados. Nós temos que começar a nacionalizar a nossa indústria. Eu, sinceramente, para terminar aqui, sinceramente, eu acho que esse negócio da gente achar, ficar falando, falando é uma coisa, mas ficar achando que é verdade, que o Brasil vai ser o líder mundial na transição energética, para mim isso é ridículo. Eu acho isso é ridículo. Entendeu? Assim, no sentido real. Podemos dizer que aqui tem um espaço grande, mas nós temos que recuperar a nossa indústria convencional para poder atingir a indústria de alta tecnologia. A China produziu muito xing-ling antes de se transformar na China de hoje. Entendeu? E a nossa indústria convencional está sendo estrangulada, está morrendo por causa de juros, está morrendo porque não está tendo mercado interno, está morrendo porque não tem ajuda, apoio do Estado. Então, nós temos que... É esse o caminho. Entendeu? É transição energética. Só para vocês terem uma ideia, para o Brasil conseguir produzir hidrogênio, concluindo, nós temos que dobrar a nossa capacidade energética do país, isso é um investimento de trilhão, o Azade falou isso, um trilhão de dólares de investimento para poder construir a economia verde. Acho que isso aí, para mim, é fuga do que nós temos que fazer. Obrigado. Obrigado a você, Sérgio. Boa contribuição. Nós vamos, então, ouvir agora o nosso Diogo Santos, diretamente da Inglaterra. Diogo, tudo bem? Diogo, está ouvindo? Barroso. Ô, rapaz, seja bem-vindo, cara. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade de participar, ótimo seminário. Mais uma vez, Fundação Maristos Grabois à frente, liderando o debate teórico e as buscas de perspectiva no nosso país. Camaradas, eu devo ter uns cinco minutos, né, Barroso? Em torno disso, menos um pouco, né? Então, vou tentar focar, talvez, aqui em um ponto que eu gostaria que se o professor... Não, menos não. Em torno de cinco. Tá. Tá bom. Que depois o professor Beluso, Elias, possam também comentar isso que eu vou falar aqui, que eu acho que é em diálogo, em diálogo com as ponderações, com as apresentações deles, entendendo que, primeiro, assim, não tendo que voltar no diagnóstico, pleno acordo no diagnóstico dos entraves estruturais que se acentuaram no Brasil de 2016 pra cá, institucionais, e também os entraves políticos que se acentuaram com a ascensão da extrema direita e com a configuração atual que nós temos no Congresso Nacional. E, como o professor Beluso disse, também mais do que só na esfera da representação política na sociedade, como também retrocedeu na sociedade o espaço para o debate, para as ideias da transformação progressista do Brasil. Então, sem ter que voltar nesse ponto do diagnóstico desse cenário adverso e reforçando, como o Barroso disse, nós não estamos vivendo 2003, 2004, 2005 num momento muito mais favorável internacionalmente e com menos amarras institucionais como nós vivemos agora, então é outra situação. Eu acho que é importante frisar que, além das amarras institucionais, o Elias, Beluso, citaram algumas aqui, eu diria, por exemplo, a amarra do BNDES, nós não temos mais o BNDES com a liberdade que tinha naquele período até 2015 e que isso é uma entrada importante para agora, mas também que, mesmo o crescimento econômico agora na fase que nós vivemos, se ele se tornar mais robusto, a forma como o povo brasileiro vai perceber esse crescimento também não será a mesma como aconteceu lá em 2003, 2004, 2005, até 2008, 2009, porque também tiveram reformas, como por exemplo, reformas importantes no mercado de trabalho que tornam o crescimento do mercado de trabalho nas fases de expansão econômica mais problemático também, mais desigual, com o crescimento de salário mais desigual setorialmente, com as formas de contratação também mais precarizadas e, além disso, como nós já estamos percebendo ao longo desse ano, mesmo com algum crescimento econômico, a arrecadação não acompanha no mesmo patamar o crescimento econômico e se a arrecadação não acompanha o espaço para o governo realizar a política fiscal também diminui, porque nós estamos nesse marco institucional que é de um teto de gastos menos severo, mas que ainda é o mesmo regime de restrição de crescimento do gasto público. Então, ou seja, estou falando isso para chegar ao ponto que eu acho que nós temos que encontrar caminhos para ampliar os aliados, para ampliar a base social, a base política da luta pelo desenvolvimento no Brasil. Ampliar a capacidade de o governo tendo mais ou menos convicção, eu acho que o governo tem sim suas convicções, mesmo que tenham divergências de opinião dentro do governo, mas o governo tem, de modo geral, uma convicção de uma direção que o Brasil precisa realizar no sentido do desenvolvimento, mas que não tem a sustentação nem social e nem política para ir atrás dessa agenda. E eu acho que o nosso desafio do ponto de vista da economia política é buscar encontrar propostas, ideias, caminhos de construir esse leque social e político, ampliar esse leque social e político de luta pelo desenvolvimento no Brasil, num cenário, como o professor Beluso colocou, em que os principais pilares dessa luta do século XX, eles não estão presentes mais, como uma classe trabalhadora do estilo fordista, que não está presente mais, e uma burguesia industrial que também não está presente mais, como esteve presente de 30, 40, 50, adiante, até o neoliberalismo. Então, como pensar a construção das bases sociais, e aí eu reforço também, como o Elias disse, da contaminação, da influência de ideias estrangeiras sobre a esquerda brasileira, e o Elias, lá do seu ponto de vista da China, constata por um ângulo, e eu aqui, nesse período que eu estou aqui na Europa, na Inglaterra, constato por outro, que é o ângulo de como a agenda anti-desenvolvimento, anti-crescimento da esquerda na Europa reflete-se na agenda dominante da esquerda brasileira, que está totalmente desconectada, como o Beluso disse, sem generalizações excessivas, mas de modo geral desconectada com essa preocupação de que, inclusive, para preservar a democracia que passou por um fio nos últimos anos no Brasil, é preciso realizar um processo de desenvolvimento econômico que dê base material para a democracia, mas, então, para a construção desse desafio, que eu acho que é o principal dessa base social e política para essa luta pelo desenvolvimento no Brasil, eu acho que a gente tem que pensar alguns elementos e aí é para o debate que eu gostaria de colocar alguns elementos. Primeiro elemento, esse ponto da nossa burguesia industrial, agora foi um episódio interessante disso, que o governo federal, o Lula vetou a continuidade das desonerações para os setores, desonerações que, na minha opinião, foram feitas como um recurso de última hora do governo Dilma, que não deveriam mesmo ter prolongado-se tanto no tempo, que elas não têm efeito de gerar crescimento industrial, não têm efeito de gerar crescimento do emprego, por exemplo, mas que a burguesia industrial brasileira está muito mais interessada em buscar essas compensações, essas medidas compensatórias, do que um plano de industrialização, de reindustrialização do país. E, portanto, fez um grande alvoroço contra o veto do presidente Lula a essa medida, mas não faz o mesmo alvoroço contra a série de estragulamentos institucionais impostos pela burguesia financeira, pelo capital financeiro, pela oligarquia financeira no nosso país. Então, ou seja, é muito frágil do ponto de vista desse plano, apesar de que precisamos contar com os atores políticos, sociais da burguesia industrial que têm interesse no desenvolvimento. Mas eu acho que a gente precisa incluir o povo, a classe trabalhadora nessa discussão. E eu acho que essa ideia de se pensar a política industrial... Vamos concluindo, Diogo. Pensar a política industrial, concluindo, pensar a política industrial, pensar o desenvolvimento como foco, como caminho, perdão, como caminho, como instrumento de superar os grandes desafios que o povo brasileiro vive, seja na saúde, na educação, na infraestrutura, na mobilidade, isso realmente, não só escrito no texto, mas isso como colocar a política industrial a serviço disso, para ganhar o povo para a ideia de política industrial de desenvolvimento, eu acho que é um caminho para absorver a classe trabalhadora, as classes populares, na discussão sobre desenvolvimento no Brasil. E acrescento um ponto e concluo com ele sobre essa discussão do agro. Se não é o caso também de se pensar no caso do agronegócio, quais setores, quais atores do agronegócio estariam mais interessados também na reindustrialização do país. Colocando em perspectiva, inclusive, essa questão que o Elias traz e a professora Marília também trouxe de que nós potencialmente podemos viver o fim, em algum momento, o fim dessa hegemonia da soja e do minério que nós vivemos atualmente. E que isso pode levar alguns setores do agronegócio a pensar que é preciso pensar mais estrategicamente a cadeia do agronegócio, internalizar etapas da cadeia do agronegócio, etapas industriais, etapas de comercialização do agronegócio. E que, portanto, será que a gente não conseguiria quebrar um pouco essa hegemonia, essa unidade anti-desenvolvimento de parte dessa burguesia agrária brasileira e atrair um pedaço, pelo menos, para uma agenda mais de desenvolvimento. E é com isso, concluo com isso, porque eu acho que o nosso desafio é encontrar essa base social maior em política para o desenvolvimento brasileiro. Obrigado. Desculpa o tempo, Arroz. Obrigado a você, camarada. Muito boa a sua contribuição. Ótima. Vou pedir ao Sinival que a gente fique nos cinco minutos. O professor Nilson se inscreveu. Vamos pedir ao pessoal porque o professor Beluso tem dez minutos e o Elias, dez minutos. E aí nós vamos estender, já está um pouco na frente do horário. Pedir para o pessoal ser rigoroso, viu? Não tem outro jeito. Então, vamos encerrar com a inscrição do professor Nilson, senão a gente não libera também os palestristas. Hoje é sábado. Apesar do calor, tem feijoada. Quem gosta tem caipirinha e por aí vai. Sinival, está a postos aí, camarada? Oi, senhor. Vamos lá. Vamos lá, Sinival. Vamos lá. Primeiro, parabenizar aí a palestra do professor Beluso, da professora Marília, meus camaradas Elias Jaguri e Aloysio Barroso. Foi colocado nas falas de vocês uma série de questões, inclusive também complementada pelos dois que me antecederam, o Diogo. nós estamos com uma limitação muito maior nesse governo Lula em relação ao primeiro. Agora, a gente tem, apesar do acaboço fiscal, melhorar um pouquinho a situação em relação à emenda constitucional do teto dos gastos, mas ainda é bastante limitada a nossa margem para fazer política fiscal. Nós estamos num momento internacional complicado, com duas guerras, uma situação de crise diferente do momento do primeiro governo Lula, que foi um momento de crescimento econômico internacional. Então, essa conjuntura externa também aponta problemas aqui para o país. O Diogo colocou uma questão muito importante. Mesmo que a gente retomasse o processo de desenvolvimento da economia brasileira, por conta da reforma trabalhista e dos seus efeitos, a gente não ia conseguir aumentar tanto o emprego formal assalariado como a gente conseguiu fazer com muito êxito, eu acredito, foi um dos maiores êxitos do governo Lula e também do governo Dilma, que a gente chegou a estar muito próximo de um pleno emprego naquele momento. nós temos um outro problema que é, pelo menos por mais algum tempo, não ter uma política monetária em cocomitância, em acordo com a política fiscal, porque temos mais um ano de mandato, pelo menos pouco mais de um ano do mandato do Campos Neto e de dois diretores. Então, só quando a gente poder mudar, trocar o Campos Neto, indicar o Lula, o Lula poder indicar um novo presidente, novo diretor do Banco Federal, que a gente tiver uma maioria de cinco a quatro ali, é que a gente vai poder ter uma política monetária mais avançada, mais progressista, menos contracionista. A grande questão é, será que a gente vai ter força política para indicar uma pessoa para a presidência do Banco Central e que possa pensar e caminhar no sentido de uma política mais desenvolvimentista? Então, essa é uma pergunta que, inclusive, eu faço. O Beluso é amigo do Galípolo, que está lá, inclusive, queria que ele comentasse um pouco sobre isso. Eu acho que a grande, para ir tentando caminhar para o final, o grande problema que eu vejo de uma política de retomada da industrialização no Brasil é o próprio capital industrial. Não foi a primeira vez, a gente já viu isso em 64, a gente viu com o projeto Collor, que é o Bacê, o neoliberalismo logo depois da redemocratização do país, e agora, com o golpe, a Fiesp, a Firjan, apoiaram a Lava Jato, apoiaram o golpe contra a Dilma, e aí, uma das grandes formas, na meu ver, da gente alavancar o desenvolvimento industrial, e isso já vem desde Getúlio, é através das estatais. Durante a década de 30 até 1980, por aí, a gente investiu pesado na construção de empresas estatais, e esse investimento estatal em empresas como a Companhia Ciderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce, a Petrobras, a própria Imbraer e outras, o Estado investia e puxava junto com ele investimento privado, e aí, a nossa participação industrial no PIB cresceu, o nosso PIB per capita não só cresceu, como se aproximou do PIB per capita de países mais desenvolvidos. A gente mudou isso dos anos 80 para cá, como foi colocado pelo Beluso, mas era importante voltar a fazer isso. Mas como fazer isso quando a gente tem uma indústria anti-desenvolvimentista, anti-política desenvolvimentista. Então, eu queria colocar essa questão e essa questão do Banco Central, da perspectiva futura do Banco Central a partir de 2025. E encerro aqui, até para poupar o tempo. Bom, Sinival, beleza, ótima contribuição, camarada. professor Nilson, cinco minutos, como ele agora é o invertendo no máximo, entendeu? Boa tarde a todos e a todas. Meus cumprimentos ao Barroso, ao Beluso, ao Diogo, ao Elias. Assim, todos nós aqui, queremos que o governo Lula dê certo. Porque até que se não dê certo, a democracia não vai estar garantida. Então, o nosso debate é para descobrir como a gente pode contribuir para que dê certo. Eu queria, inicialmente, sobre isso, o Lula disse o seguinte, que se contribui mais com ele, criticando as insuficiências, do que elogiando os acertos. Então, vou começar colocando a questão que o Sérgio levantou. O mundo vive em crise, está em tensão, está com guerra, mas isso é porque ele está vivendo uma transição geopolítica. A tensão que está vindo é porque ele está vivendo uma transição geopolítica. A China está crescendo e os Estados Unidos estão declinando. Nesse contexto está tendo a crise. o Lula está se aproveitando bem dessa situação. Ele tem andado pelo mundo, lutado pela paz, fazendo acordo para poder se beneficiar para o desenvolvimento brasileiro, mas em uma situação semelhante a essa, a gente, ao invés de ver a crise mundial como limitação, tem que ver com uma oportunidade também. Em uma situação semelhante a essa, estava tendo guerra, estava tendo uma transição geopolítica da Inglaterra para os Estados Unidos, estava tendo uma segunda transição geopolítica com o crescimento do campo socialista e o Getúlio se aproveitou para transformar o Brasil. Então, acho que nós temos que nos aproveitar dessa situação mundial para transformar o Brasil, reconstruir, desenvolver, etc. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que nós temos que trabalhar um tripé na questão do Lula. No tripé, a primeira questão é a questão econômica. Se a economia não der certo, vai ter problema. Então, a economia tem que dar certo. No primeiro semestre desse ano, a economia cresceu 3% em relação ao primeiro semestre do ano passado, mas a indústria de floração não cresceu nada. O que cresceu foi o agronegócio, a soja, o petróleo, a mineração, o que cresceu a indústria de floração não cresceu nada. E aí, no terceiro trimestre, a situação desacelerou, mais ainda. Até essa matéria que se encerrou de valor, que mostra isso. Então, isso significa o quê? Que ainda não se fez o que deve ser feito para a economia crescer de maneira sustentada, por limitações ou por incompreensão. São duas coisas importantes que todos nós estamos de acordo. Baixar os juros. tem toda a situação da chamada autonomia do Banco Central, que é a subordação financeira, abaixar o juros. Segundo, alterar o marco fiscal para poder fazer os investimentos. O Lula entrou bem nessa questão. Denunciou o juros zero, o déficit zero. De fato, quando o déficit zero você não pode fazer investimento. Então, essa é a primeira questão. Segundo, a luta ideológica. Só que a luta ideológica não é em relação aos costumes, a luta ideológica é em relação à economia. Temos que falar a luta ideológica em relação à economia. Porque se a gente não ganha essa batalha na sociedade, não vamos fazer mudanças. O que prevalece? Que tem que aumentar os juros para poder baixar a inflação, que tem excesso de demanda. Está errado. O que prevalece? Que o mercado é que tem que funcionar, que o Estado tem que ser Estado mínimo. Também está errado. Então, nós temos que trabalhar essa luta ideológica na nossa sociedade. E aí, só em relação à primeira questão, o Alias levantou que até agora não temos um acordo mais programático em cima de um programa com a China. Nós temos que avançar nessa direção. Bem, no trepé que eu estava colocando, tem o primeiro ponto que é dar certo na economia, o segundo, para poder dar certo na economia, tem que ter valor ideológico, e o terceiro, mobilizar massa. E aí, o Diogo está certo. Para poder mobilizar massa, a massa tem que se sentir apresentada no projeto. Então, o programa de industrialização tem que funcionar. E essa questão da industrialização baseada na atenção energética e baseada na questão ambiental, tudo bem que faça isso, mas nós temos que fazer o que o Sérgio falou, que é recuperar as indústrias que estão sucateadas. Não é só pensar no novo, tem que pensar também em recuperar o antigo. E aí, colocar de forma que o trabalhador, que o povo possa assimilar. O Lula falou isso lá no começo quando ele reuniu com o sindicalista. Você me apoia mais se você mobilizar a massa em apoio às ações avançadas do governo. quando o Lula dá uma declaração como essa, que pode ter déficit zero, nós temos que apoiar, colocar na massa, colocar na população. Então, isso que eu tinha que colocar, desculpe a maneira veemente, que o momento está exigindo. Obrigado. Obrigado a você, Nils, ótima contribuição e a veamência aqui é perfeitamente aceitável. Nós vamos, então, agora, pessoal, para a parte final da nossa discussão, passar o primeiro professor Beluso, professor Beluso, depois eu vou reverter a parte da exposição primeira. Professor Beluso, dez minutos, amigo. Eu vou usar, vou pontuar algumas questões que foram levantadas aí, como a questão da transição energética. Transição energética é política industrial. Ou é o quê? É política industrial. Então, você tem que ter foco na definição das políticas. Então, o Brasil tem que ter foco na transição energética, que é importante, juntar, minha sugestão é juntar Petrobras e Eletrobras, para que elas cumpram o papel que as empresas públicas cumprirem no passado. Então, isso é uma articulação público-privada. Aí, o pessoal fica dizendo, não tem mais indústria, não tem mais industrial, porque você não tem mais indústria, você não tem mais um projeto de indústria. Então, tem que conceber. e não é nesse jogo do setor privado, não é ele que vai definir, ainda que a gente tenha melhorado a posição na Fiesp. Então, você tem a questão da política industrial, envolve o que? O avanço tecnológico, porque, na verdade, se tiver um projeto de transição energética, você vai ter que tratar com avanços tecnológicos importantes, inclusive, mobilizando a CITEC que eles estão querendo recuperar. Porque você tem que pontuar e apresentar o seu projeto de política industrial, incluindo uma coisa que o Brasil perdeu faz tempo. Eu devo dizer que, na verdade, isso estava na perspectiva do João Paulo do Rei Goioso. Eu digo isso sem nenhum pudor, porque aí ele queria na verdade criar, tanto que o Brasil chegou a avançar na produção de computadores. Vocês se lembram disso? Alguém lembra? Que o Brasil exportou computadores e aí nós fomos objeto de uma pressão dos Estados Unidos. Eu estava numa reunião com o governador Fleury e mais o vice-presidente americano daquela época, do Clinton, que era o... como é que é o nome dele? Tivemos uma reunião com ele e ele levantou algumas questões, como, por exemplo, o fim do nosso projeto de... projeto nuclear, nosso programa nuclear, exigindo que a gente aderisse ao programa, ao padrão, à lei de... apropriação intelectual, lei de propriedade intelectual, e o terceiro era o fim da proteção ao setor de internet no Brasil. A nossa política de proteção é isso que aconteceu. Isso foi tudo num carrego só. Foi tudo num carrego só. Então, pensar que, na verdade, nós vamos restabelecer um projeto de industrialização sem ordenar a participação de bancos públicos, empresas públicas, como a China fez, bancos públicos, como nós tivermos. As pessoas não sabem que os chineses vieram aqui. O Elias talvez saiba. Vieram aqui nos anos 80 para conversar com o Delfim. E aí o Delfim explicou como é que ele tinha levado a economia a crescer nos anos do milagre. Era regime militar? Era, mas eles não abandonaram essa articulação. e essa articulação é que preside hoje com modificações, mas ela é essencial para o desenvolvimento da China. Então, alguém estava falando do gasto público? Sim. Qual era a participação do gasto público, inclusive com o investimento das empresas estatais no período do milagre brasileiro? Era 8% do PIB. Quanto é hoje? É um percentual baixíssimo. Então, a gente precisa levar em conta que nós temos uma questão importante de compreensão de que o bloqueio hoje em dia no Brasil é enorme a esse tipo de articulação, porque isso nasce de uma sociedade desgovernada, abandonada, completamente deixada à sua própria sorte por conta dessa visão tosca e imprópria de como se dirige a economia, e isso tudo está no bloqueio do gasto público, está, na verdade, na política de metas de inflação tal como ela está sendo conduzida, o que é verdadeiramente um absurdo, mas isso é a desfuncionalidade que o neoliberalismo trouxe para as políticas econômicas. não é só no Brasil, pega a Itália hoje em dia, que porcaria que é, pega a mesma França que está lá se debatendo, pega a Espanha, é a mesma coisa. Então, a gente sabe que nos Estados Unidos está lá com o programa do Biden, o programa do Biden mostra que, na verdade, ele escapou do ponto de vista da política interna, escapou dos ditames do neoliberalismo. O que ele fez? a chamada política antiinflacionária, o que é o aumento da oferta, ele usou incentivos, benefícios, etc. E nós aqui estamos amarrados nesse negócio. Esse é que é o problema. Então, nós estamos amarrados nesse bloqueio político que, na verdade, se considera como, eu vou falar desde os Estados Unidos, no século XIX, na Alemanha, tudo, só quem não sabe que os Estados Unidos tinham um protecionismo violento até o começo da Segunda Guerra Mundial, até o fim da Segunda Guerra Mundial. Era o relatório das manufaturas de 1795 do nosso Alexander Hamilton. Então, quem não sabe história não entende nada, não sabe nada. E a Alemanha, do Bismarck, como foi? Que criou um setor avançado tecnologicamente. Foi a ação do Estado. a ação do Estado e a Constituição da relação banco-empresa na Alemanha. Desculpe eu estar falando isso, porque, realmente, não adianta a gente ficar falando quais, 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 essas coisas todas que não resolvem nada. A gente tem que saber o que está bloqueando. E isso depende da ação política e social das pessoas que se interessam pelo desenvolvimento do país. Político e social. Obrigado, mestre Beluso. Foi muito antes dos 10 minutos. Elias, com a palavra, Elias. Eu só vou complementar o que o professor Beluso falou, que eu tenho plena concordância. E eu recebo muita gente aqui em Xangá, estudantes, semestres, doutorado, que vêm me procurar e para conversar sobre diversos temas, sobre a China, evidentemente. E teve um relato que eu tive de um estudante que ele disse o seguinte, olha, eu faço mestrado em sociais na USP e tal, e ali, ele é um rapaz de esquerda e tal, ali se eu falar em desenvolvimento econômico, crescimento, eu praticamente apanho, sou expulso do curso. Ou seja, esse é o estado de espírito um pouco do nosso campo político. Então, por exemplo, quando se fala, por exemplo, da questão da burguesia industrial, como o Diogo coloca, pessoal, a gente tem que historicizar, ou seja, o Kerensky, por exemplo, foi incapaz de levar a modernização para a Rússia, ele não foi o Bismarck para a Rússia, e o Partido Comunista da União Soviética acabou cumprindo esse papel. Mesma coisa a China, o Chiang Kai-shek não foi o Bismarck chinês, é muito pelo contrário. Então, essa tarefa caiu nas costas do Partido Comunista da China. Aqui na China não teve um Getúlio Vargas, então, não dá para esperar da Fiesp muita coisa, e nem da burguesia na indústria brasileira. É cada vez mais claro na minha cabeça que o papel da retomada de uma agenda industrializante, de uma agenda desenvolvimentista, vai ter que partir da sida brasileira. E para isso, nós temos que travar uma batalha cultural dentro da esquerda para que a nossa ideia seja hegemônica. Porque se nós formos pegar as pessoas aqui, o Nilson, o Diogo, o Sérgio, o Cruz, o Barroso, o professor Bento, todo mundo aqui sabe como fazer. Você sabe como retomar o crescimento econômico. A gente chega a um acordo muito fácil de como acontece isso. Até porque a história tem inúmeros exemplos de como fazer isso acontecer. Agora, existe um problema muito claro que é um problema que é cultural, ou seja, vamos pegar o caso do PCdoB, por exemplo, que é o meu partido político. Eu tenho defendido, por exemplo, que o PCdoB trave uma guerra cultural dentro da federação em que ele faz parte em toda essa matéria. Ou seja, se nós somos pequenos dentro da federação, que nós temos termos hegemônicos no campo das ideias dentro da federação que nós propomos com o PT e com o PV. É pautar, ou seja, enquanto a esquerda brasileira não for ganha completamente para a ideia de que o Brasil precisa de ter, no mínimo, uma taxa de investimento de 27% do PIB, de gastos públicos de 3% ou 4%, de 3% ou 4%, de conta de capitais fechada, de retomada de cadeias industriais, de complexos industriais nacionais. Ou seja, essa ideia da fusão da Eletrobras e da Petrobras é uma ideia que eu acho que é brilhante. E quando a esquerda brasileira não for ganha para essas ideias, muito pouco vai acontecer em matéria de realidade. Não dá para esperar do Lula, por exemplo, apesar de eu achar o Lula é uma figura muito avançada, na idade que ele está, que ele comande um processo dessa envergadura. Quando, na verdade, existe uma resistência dentro do nosso próprio campo político a isso. Eu tenho evitado, por exemplo, aqui na China, entrar no YouTube e ver aqueles rios de deputados federais das esquerdas, porque não há muito mais. Ou seja, esses dias eu vi, por exemplo, um comentário do presidente do partido político da esquerda sobre a vitória do Millen na Argentina e ele diz o seguinte, olha, é hora de nós recompormos nossas canções. Ou seja, a vitória do Millen na Argentina exclamo por uma nova esquerda. Ou seja, e essa nova esquerda é o quê? É uma esquerda que não é desenvolvimentista. Ou seja, e eu sou uma figura que eu me considero old school, ou seja, para mim, particularmente, ser de esquerda na periferia do capitalismo é ser desenvolvimentista, é ser nacionalista. observarmos essas experiências tipo Coreia do Sul, China, Índia, com simpatia e estudar essas experiências. Isso é um pouco, eu acho, que é ser de esquerda. Inclusive, acredito que na medida em que a esquerda nega a si mesma a agenda desenvolvimentista como a pauta prioritária até para a criação de uma classe operária no Brasil, ela vai perdendo a sua essência e a sua própria razão de existência. Esse é o X da questão. O Brasil passa por um problema que eu acho que é existencial, ou seja, o Brasil passa por desafios existenciais, eu falo isso porque toda a nação que se negou a se desenvolver e a planejar o desenvolvimento ou ela desapareceu ou pereceu. O Brasil está perecendo. E toda a esquerda latina na periferia do capitalismo que se nega a abraçar essa agenda desenvolvimentista que inclusive passa necessariamente pela transformação da transição energética em fronteira de uma nova fronteira industrializante, essa esquerda perde a razão de existir. Ou seja, a esquerda brasileira, eu acredito, está passando por um processo por um processo em que nós estamos sendo desafiados do ponto de vista existencial. hoje nós estamos nós corremos o risco particularmente nós nos transformamos em um grande bloco democrático para enfrentar o fascismo, para enfrentar barbárie, ou seja, para deixar barbárie para trás, ou seja, retrocedendo no que nós éramos há 20 anos atrás em matéria ideológica, vamos dizer assim. Então hoje a esquerda brasileira está muito mais próxima de ser um grande bloco democrático do que um grande bloco mudancista e que sabe, por exemplo, a centralidade da indústria, que sabe, por exemplo, a centralidade do desenvolvimento, inclusive para enfrentar a questão social brasileira. Hoje você tem 50, 100 milhões de pessoas no Brasil que elas estão vulneráveis e que elas podem virar tanto classe média amanhã, classe média entre aspas, quanto voltar a ser lumpen no curto prazo. Ou seja, nós não vamos enfrentar essas questões sem que o nosso campo político seja convencido de que o caminho é industrialização. Elias, você acha que o caminho é reindustrialização porque você acha bonito a reindustrialização? Não, pessoal. É porque a história demonstra isso, que sem industrialização e sem retomada do crescimento no caso brasileiro, nós vamos chegar a lugar nenhum. Nós vamos pavimentar o caminho para a volta do fascismo no Brasil. Esse que eu fiz a questão. Esse que é a grande questão. Então eu acho que para terminar minha apresentação fica mais um tom de desabafo. Um, não é a Fiesp que vai entregar para nós o programa de desenvolvimento. As desonerações que teve essa gritaria toda. Eu sabe muito bem o que aconteceu com elas, ou seja, foram 500 e poucos bilhões de reais na época e serviram para recompor margem de lucro na época de 2014 e no mês seguinte tinha um pato da Fiesp na Avenida Paulista, ou seja, estava lá um pato pagando pato pela nova matriz macroeconômica e recebia os 580 bilhões de reais na veia, recompuseram margem de lucro, não investiram. Então não é da Fiesp que a gente vai ter que esperar alguma coisa ou dos setores de agronegócio ou dos setores da indústria. Eu acho que é de nós mesmos. É nós que somos os caudatários os portadores dessa necessidade histórica do Brasil que é retomada do desenvolvimento. Agora, se nós não ganharmos essa batalha cultural dentro da esquerda, eu coloco em questão, inclusive, aqui eu faço uma fala não dramática, eu coloco em questão a própria existência da esquerda no Brasil quanto um bloco heterogêneo, etc, etc. Eu acho que nós estamos caminhando muito mais para ser um bloco democrático do que um grande bloco mudancista de esquerda transformadora, nacionalista, desenvolvimentista, e evidentemente que no horizonte se observa o socialismo como uma possibilidade. Ou seja, eu acho que cada vez nós estamos distantes dessa possibilidade, ou seja, de ser uma esquerda com essas características e muito mais nos tornarmos um grande bloco democrático que essa coisa é a minha água com açúcar e tal, que serve mais para enfrentar o fascismo do que para entregar soluções concretas e uma estratégia nacional de desenvolvimento. E eu coloco o PCdoB evidentemente como uma exceção, só que nós somos muito pequenos evidentemente, mas acho que nós temos que enfrentar essa batalha cultural por uma questão existencial do Brasil e da esquerda brasileira. Quero agradecer o convite de estar com vocês, eu fico muito mais nervoso quando falo no PCdoB do que em outro ambiente, por motivos óbvios, e eu quero deixar um beijo no coração do Barroso, outro para você, outro para você, aqui eu amo muito, valeu. Querida Elisa, um beijo no seu coração também, obrigado pela sua contribuição, mas em breve o PCdoB será muito maior, viu Elisa? Pode ficar tranquilo em relação a isso. Então, estamos batalhando para isso. pessoal, terminamos o nosso seminário, eu queria dar duas palavrinhas rápidas, primeiro o seguinte, nosso Altair aqui, nosso coordenador da escola, diretor da Escola Nacional de Amazônia, está avisando aqui para você, viu Elias e Elias e Mestre Beluso, tem mais de 300 mensagens no chat, esse debate aqui foi quente, viu, em relação a polêmica, pergunta e conversa, aí eu recebi isso aqui, depois da exposição do Luciano, depois da exposição do Elias, o Luciano Siqueira de Recife mandou, Barroso, excelentes contribuições nessa mesa, suscitam novas leituras e mais reflexão, funde ciência, política concreta e realidade, é assim que se faz. Outro amigo que eu faço questão de ler, tem mais umas três mensagens, mas eu vou ler desse liste, nesse aqui, esse aqui é do ex-vereador do PTB, que é os três mandatos, chama-se Newton Lins, de Maceió, é amigo, foi amigo do meu pai, é um cara muito arguto, muito, ele hoje não é mais, você conhece ele? Então é o seguinte, recentemente a gente fez contatos e tal, ele é um cara muito observador. Caro amigo Sérgio, bom dia, parabéns, estou assistindo o debate de altíssimo nível, a Marília foi espetacular, vou mandar para a Marília isso, a Marília foi espetacular, há mais de 30 anos que não assisto a um debate assim de excepcional nível. Então é uma alegria, camaradas, a gente tem, porque o Elias falou, eu fico nervoso quando falo para um debate da PCD, mas Elias, não só a sua fala, principalmente do professor Beluso, que é o nosso, suscita muita, numa conjuntura dessa, com esse tema de balanço, suscitam muita atenção, muita preocupação. Essa é a importância da fundação, como nós sabemos, que é orientada pelo PCdoB. Eu vou dar uma palavra depois sobre isso. Mas, dizer o seguinte, camarada, não vou me estender, o nosso presidente Adalberto, que deve estar nos escutando, fez uma boa fala, na minha opinião, na abertura. Uma fala ampla, o Adalberto pesquisou, fez uma, abordando vários aspectos, ressaltou muito isso aqui, que padeceu no debate. nós estamos, ainda não completou um ano de governo Lula. Agora vamos fazer também, digamos assim, relativizações. E nós estamos diante, digamos assim, desses constrangimentos internacionais, ou é muito abordado, muito bem aqui, na minha opinião, pelo Sérgio e pelo Nilson. Também penso assim. Quer dizer, essas oportunidades, o Lula está procurando buscar. Mas quanto dura, perguntou o Sérgio, quanto dura esse período de atenção? Ele não sabe, não tem como você prever. Sabe que a decadência dos impérios sempre leva à tentativa de expansão. Mas, esse é outro departamento. Mas, principalmente, as restrições internas. Não precisa falar. Nós acabamos de sair de uma tempestade. Parece até, eu estava falando com o Nivaldo, nós estamos de ressaca ainda. A vitória foi tão apertada, não é isso? E nós sabemos como foi essa batalha difícil. E a importância também, a grandiosa, a enorme importância que suscitou, na América Latina e no mundo. Você se lembra com o Lula, que logo depois da vitória foi recebido assim, de uma maneira, assim, pomposa, digamos assim. Então, as batalhas, a tentativa de dividir a base do Bolsonaro, falar português, claro, com as concessões, até onde vão as concessões? Vou ter interrogação. Mas, o esforço é correto. É correto dividir a base do Bolsonaro. É preciso fazer isso e manter a ampliação da frente. um companheiro experiente do PT, semana passada, não vou citar o nome, dizendo que errada a experiência da frente ampla. Não é o sujeito que não sabe que fascismo é uma ideologia. Esqueceu? Não esqueceu. Ele está equivocado, profundamente. Fascismo não é cultura, camarada. A guerra cultural é desdobramento. Fala assim, meu, ideologia, ideologia estruturada do capitalismo desde os anos 20. Até o velho Lênin, antes de morrer, já falava nesse negócio da experiência da Itália, da Sessão do Mussolini, etc. Eu dizia que Adalberto fez uma boa intervenção, camaradas, e ele ressaltou, Beluso e Elias, a leitura do manifesto economista da Unicamp criticando o déficit zero. Puxando aqui essa parte para a nossa parte do debate da retomada do desenvolvimento. Então, é muito importante esse registro. Essa é a pulsão da fundação. Essa é a nossa posição. E essa nossa posição é uma posição crítica em relação a essa, explicitamente a essa conduta que aqui já foi extensivamente examinada. Termino, Elias, camarada, querido. O PCdoB, você tirou ele do cibolo e fez com razão, mas é recordar aqui para você talvez o que acrescentasse na intervenção de Adalberto Monteiro, único e exclusivamente, que não é bem essa matéria, porque foi de conjuntura, é que o PCdoB, Elias, tem um programa, um programa socialista. O PCdoB luta por um novo projeto nacional de desenvolvimento. Isso é claro. Não tem, não está, isso para nós não sai do horizonte. Por isso que eu tenho insistido, não só eu, outros camaradas, esse debate, pessoal, nos mostra, à tarde ainda até a última mesa, nos mostra, Altair, as mudanças que o capitalismo está sofrendo. O capitalismo brasileiro sofreu mudanças significativas. Aqui o professor Belluso deu aula sobre isso, ele sempre mostra isso, ele sempre tem esse enfoque de dizer, vocês têm que ver que são transformações do capitalismo para manter o mesmo. Ele sempre lembra dessa frase. E é isso que, o pano de fundo são as transformações do capitalismo. E nós sofremos, por isso, o ajuste, do nosso programa socialista, precisa ser feito. É necessário para ajudar, motivar a compreensão estratégica mais clara, que, por sua vez, implica em uma compreensão mais flexível da tática, mais móvel da tática. Nós não nos orientamos pela tática, nós temos uma perspectiva estratégica bastante definida, com as nossas limitações, evidentemente, mas, para nós, o caminho rumo, como a gente disse, o caminho é o NPND, o rumo é o socialismo, a transição para o socialismo. Dizendo isso, eu queria agradecer muito ao professor Beluso, mais uma vez, ao nosso querido Elias, que fez um sacrifício grande também para não me dar de hora para cá, os nossos debatedores aqui, o Sérgio, o Sinival e o Diogo Santos, a nossa companheira Marília, que eu tentei comunicar, mas ela está sem comunicação, ela pediu para fazer, vocês viram que ela pediu para fazer, mandava sugestões para ela, perguntas, etc. E, principalmente, aos nossos internautas, que, se você conseguir notar, passaram o sábado meio agitado hoje aqui, e excitados com esse debate que nós, a gente fica muito contento com isso. Camarada, muito obrigado. Eu não tenho, Nivaldo. É, Marília Tunis, junto, arroba gmail.com. E dizer que a mesa da tarde, a mesa da tarde, 14h30, ela vai ser a do movimento sociais, mobilização do povo, esse tema que foi sempre presente aqui na nossa discussão, mobilização do povo, conquista de direitos, impulso ao desenvolvimento, e combate à extrema-direita. João Paulo Rodrigues, da coordenação do MST, parece que vai ter substituto. Adilson Araújo, presidente da CTB. Manuela Mirella, presidente da UNE. Coordenação, Rosanita, camarada Rosanita Campos, diretora de Políticas para o Desenvolvimento Soberano da Fundação Maurício Grabois. Camaradas, boa tarde. Muito obrigado pela atenção. Os internautas, mais ainda, que nos me asseguiram amanhã toda. Abraço. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto